tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Quer dizer, a primeira, conjunta com a segurança pública, com este objetivo, porque nós temos reunião aqui direta. A presidência... Esta reunião se destina a debater os conflitos gerados pelo MST diante das invasões em várias regiões do Estado. Esta... Só para lembrar que esta reunião está sendo transmitida ao vivo, para mais de 300 municípios, e também no portal da Assembleia, via internet, então, que universaliza todas essas informações. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em bate-papo. Para enviar mensagem, o cidadão deverá efetuar o login no portal da transparência, no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderá ser vindo e respondido na fase de debates ou, em qualquer momento, durante a reunião, a critério da presidência, ou encaminhar depois respondendo diante da quantidade que acontecer. Contando com a participação do público, agora também, online. E nós já estamos aqui na mesa. Está aqui o deputado Carlos Pimenta, que foi um dos... Foi, não. Sempre foi um grande parceiro desta comissão, inclusive hoje aqui nesta mobilização. Quero agradecer muito ao deputado Carlos Pimenta. Da mesma forma, o deputado Inácio Franco também, que é um legítimo defensor também do direito de propriedade. Os convidados... Vamos convidar para sentar aqui à mesa o coronel Alexandre Costa Pinto, que representa aqui o diretor de apoio policial, representando aqui o coronel Albert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que senta aqui conosco à mesa. São vários convidados que ainda não chegaram, o delegado federal do Estado de Minas Gerais, Robson também, subentendendo o INCRA, Vicente de Paulo Diniz, que confirmou presença, está presente, já chegou ou não? É da SPU, nós, inclusive, reforçamos o pedido para que eles viessem. O doutor Ronaldo Scucato, da Osseng, e o Geraldo Magel estará representando. Geraldo, por favor, aqui à mesa. o Mário Campos, da A do Ciamig, e o Bernardo Afonso. O chamão se ficou presente, porque está confirmado aqui. Representando a FIENG, o representante da FIENG já está aqui presente também, que é o... Lá de Montescuário, o presidente é o Ricardo, não é? Doutor Ricardo, da FAENG, quer dizer, da FAENG, doutor Ricardo, por favor, à mesa. A FIENG também está, o seu representante, me fugiu o nome, desculpa, que não me passaram aqui. o Leonardo Vítor, o coordenador também, do... coordenador de comunicação do Movimento Brasil Livre. O senhor Adair, evangelista Marques, superintendente regional da FIENG, representando aqui o doutor Olavo Machado Jr. Vou convidar para estar aqui à mesa também, o Eugênio Teixeira da Costa, o Marcelo Fernandes Maio, o Adriano Pinto Coelho, o João Damasio, e o Ricardo, logo, já está na mesa conosco. Então, para aqui também, vamos colocar alguma cadeira aqui atrás. O deputado Luiz Humberto Carneiro, vou chegar aqui, para participar diretamente aqui na mesa. Bom, então, primeiro agradecer aí a presença de cada um de vocês, que se deslocaram, do norte de Minas, do sul de Minas, da região das vertentes, para participar desta audiência pública. Agradecer também a presença das autoridades, aqui presentes, e dizer rapidamente da nossa preocupação, quanto o que tem acontecido em Minas. doutora Luiz, doutora Luiz, Daniel Fagundes, que é diretor de Polícia Civil, representando aqui, o doutor Carlos Capistrano. O objetivo, então, desta audiência, em cima da... Primeiro, após a audiência pública, nós estivemos aqui em Campo do Meio, com o grupo de Campo do Meio, do MST, que denunciou, inclusive, que o próprio pessoal do MST denunciou na época que o MST hoje virou, na realidade, não é um movimento de sem terra, isso é de uma quadrilha organizada, onde os próprios... os próprios participantes se tornaram vítimas de um grande movimento criminoso. Inclusive, recebemos agora há pouco, alguns no meu gabinete, onde eles dizem que hoje, nos movimentos, principalmente lá nesta região, hoje virou um ponto de comercialização de droga e de consumo de muita droga, de pedofilia, prostituição, tudo menos, praticamente, produção. A pouca produção que tem lá nesta fazenda, no MST, inclusive está aqui o Sr. Giovanni, que depois nós vamos passar a palavra para ele, que é o proprietário da fazenda invadida lá. O que menos tem é produção, e quando tem, é praticamente de pessoas que arrindam a sua propriedade. Então, na realidade, lá virou, sempre foi um espaço para exploração imobiliária, para ranchos de vazio, porque são muito próximos do Lago de Purnas, terra fértil, terra plana, sabe, deputado Inácio Franco? Terra valorizadíssima. Então, o que tem lá é apenas isto. E o pior de tudo é que, com as bênçãos do governador Fernando Pimentel, para você ter uma ideia, ela não tem nenhum assentamento nesse ponto dessa fazenda. Lá o que tem é invasão. Mas a Copasa já levou água, o pessoal que faltou água, colocou água lá, esposa artesiana. O produtor rural precisa de ter, colocar energia na sua propriedade, ele vai na CEMIG, paga, paga caro, e demora para receber. Lá não, a CEMIG colocou energia para um monte de gente, gratuitamente, sem nenhum documento. Isso mostra, mostra, então, como é um governo que realmente pratica o crime e incentiva o crime. Essa propriedade, até hoje, não foi, o governador fez um decreto para pagar para 60 milhões de reais, e como o Estado não pode fazer isso, não pode fazer nenhuma desapropriação para a reforma grátis, eles usaram o pretexto de fazer uma escola, uma escola técnica. Lá já tem uma escola que não tem ninguém estudando. Os alunos vão para a cidade. Então, e como se faz uma escola, você não precisa de uma área tão grande. Lá são milhares de hectares, vamos falar aqui, se não me engano, 3.800 hectares. Só que nem isso aí pagou. Na realidade, o que se tem mesmo é um incentivo em Minas Gerais para acabar com o direito de propriedade, banalizar. Isso é um dos moldes do partido, na época do comunismo, também do nazismo, onde espanta as famílias e ali massacra as famílias e ocupa, com os parceiros, com as pessoas que acreditam naquela proposta. Então, o que nós temos aqui feito é denunciar esses movimentos. E vimos agora, recentemente, em Montesquieu, onde o pessoal também procurou tentar fazer uma invasão. E vimos a reação da sociedade, vimos a reação dos fazendeiros. E aqui nesta casa, essa reação de vocês, por mim, ela foi tratada de forma legítima, porque você defender direito de propriedade é legítima. Você evitar que esse movimento chegue a campo em um determinado ponto e faça-lhe células para a invasão em outras propriedades, você viu o ponto, o QG, para eles fazerem outras invasões, a gente sabe que aonde chega isso acontece. Então, a partir do momento que o pessoal reage, espanta esse pessoal, para nós, é uma decisão legítima. É proteger o direito de propriedade. Aqui foi tratado como milícia armada, como um grupo de criminosos, de fazendeiros criminosos. Nós repudiamos veementemente isso. E são favoráveis a defender de qualquer forma que for. Mas nossa propriedade tem que ser defendida. Eu sou produtor rural, sei quanto que custou, quanto suor, quebrei duas vezes com propriedade rural, sei o tanto que é difícil você recuperar, voltar, produzir, gerar emprego, gerar desenvolvimento e depois ter essas áreas invadidas. Então, nós estamos aqui para defender vocês. Enquanto nós estivermos aqui, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude não será feita a qualquer forma e essa casa terá voz, vocês terão voz. Essa é a realidade. Tanto é que o governo Pimentel, quando assumiu, o governo do Estado. Luiz Humberto, que é de Uberlândia, sabe muito bem. O governo foi lá em Uberlândia, numa área invadida, não era nenhuma área irregularizada, invadida, propriedade produtiva. E foi lá mostrar, naquela primeira semana que elegeu o governador, foi lá se colocar para o movimento que eles teriam apoio deste governo. depois, em 21 de abril, fazem uma homenagem a João Pedro Estério, no dia da Inconfidência Mineira, dia de Tiradentes, onde se entrega a medalha da Inconfidência. João Pedro Estério, o homem que coloca fogo no campo, recebeu a medalha da Inconfidência. E depois, os movimentos que tem aí, todos com apoio do governo, em todos os sentidos. E depois vem, agora, nessa última, 21 de abril, novamente, homenageando pessoas ligadas ao movimento Sem Terra. Homenageando ali, o Silvio Neto, que vocês vão saber bem quem é Silvio Neto. É o João Pedro Estério de Minas Gerais. É o homem que organiza essa organização criminosa. Eu confesso que, quando se fala de Sem Terra, gente que tem a mão calejada, que precisa de terra, eu acho que tem que ter sim. Mas tem que ter política de governo. Compra a terra, paga, coloca ali com água, com luz, com tratamento de esvoto, com tudo. Com fossa séptica, com escola, com saúde, com educação, tudo bem. Tem muita área devolvida que pode fazer isso, mas não em propriedades legítimas de fazendeiros, de produtores rurais. Aí eu sou totalmente o contrário. Mas a maioria, eles não querem dar terra coisíssima nenhuma. Querem fazer mobilização contra o direito de propriedade e acabar com essas fazendas. Então, desta forma, estamos aqui para isso, para discutir e para fazer com que o governo do Estado entenda que não vai ter moleza aqui com a Assembleia, não. Esta comissão não será passiva. A comissão que está aqui do nosso lado, inclusive, ela é conjunta, vou passar a palavra aí, deputado, sargento Rodrigues, bravo lutador também do direito de propriedade, e que também, em todos os sentidos, tem sido combativo para que nós façamos segurança, façamos justiça para o nosso produtivo rural. Eu queria convidar para estar aqui também conosco na mesa, que a Enia, ela é da FAENG, mas está aqui representada na OAB Minas Gerais também, o Enia, seria bem-vindo também estar aqui conosco. Vou passar para agora o deputado sargento Rodrigues. A Enia Guedes Bueno, presidente da Comissão de Agronegócio da OAB. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Tem que melhorar esse bom dia, não é doido. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Luiz Humberto, deputado Inácio Franco, Carlos Pimenta, nosso representante aqui da Polícia Militar, Polícia Civil, não sei se a representante da Polícia Federal se faz presente, faz? Polícia Federal seria muito importante, viu, Arantes, depois que a gente, né, a Constitucionalia não esquecesse determinados requerimentos que nós temos que amarrar junto à Polícia Federal por causa do tipo de crime que está sendo cometido. precisamos da presença do nosso combativo deputado João Leite aqui também na nossa mesa, viu, deputado João Leite. Registrar a presença aqui, deputado Gil Pereira, cumprimentar aqui a todos os nossos convidados, FAENG, me perdoe aí porque o deputado Inácio Franco já nominou a todos, né, nossa OAB também, quero cumprimentar a nossa representante, quero, inclusive, dizer a ela que não só presida a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, mas também como colega advogado presida a Comissão de Segurança Pública da OAB Sessão Minas Gerais. Queria agradecer a presença de todos aqui, mas principalmente dos representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, deputado Arantes, porque esse tema não poderia ser debatido sem a presença das duas instituições, principalmente por causa das demandas, das reclamações, da indignação e, obviamente, daqueles que estão hoje aqui na condição de vítima de diversas invasões, né, e que de forma muito sutil, deputado João Leite, a gente percebe que os aliados do MST e aqui, talvez vocês, alguns podem estranhar aqui um pouco as minhas palavras, mas eu não, eu não sou daquela linha, daquela tese do politicamente correto, eu acho que o cidadão está meio calejado com essa conversa fiada, ele está meio calejado com as pessoas cortando volta, fazendo curva para falar aquilo que precisa ser dito, principalmente em audiência pública. E, mesmo que ela obedeça todos os aspectos formais, como o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Arantes já aqui colocou muito bem, a reunião é conjunta das duas comissões, então cabe a nós, enquanto presidentes, tocar aqui os destinos da audiência pública. Mas, nas minhas considerações iniciais, eu quero deixar claro aqui que as vítimas deste processo aqui são os produtores rurais, sim, são os fazendeiros, são aqueles que estão lá no campo, e eu disse agora a uma jornalista aqui durante a entrevista, antes de adentrar aqui ao nosso plenário, que o governo do PT, quando a gente fala o MST, a gente lembra de PT, porque é apenas um braço sindical, um movimento sindical à disposição do Partido dos Trabalhadores. Essa ligação, ela não pode deixar de ser atrelada, porque ela é uma realidade. A promiscuidade que envolve o governo hoje com o MST é algo estarecedor. Por que governo? O que ele tinha que fazer com o MST, como disse aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, nas suas últimas palavras? Se tem terras devolutas, que essas terras sejam disponibilizadas, que faça o assentamento, que faça a distribuição dessas terras, que leve escola, que leve um posto de saúde, que leve tudo aquilo, fazendo a chamada reforma agrária da forma que deve ser feita. Mas o que eles querem não é isso. E eu comentava agora há pouco o deputado Inácio Franco, que também é um deputado lutador nessa área. Eu comentava com ele que a gente percebe claramente que o Vies é outro, o deputado Carlos Pimenta. Vossa Excelência, que está aí no Norte de Minas, eu estou aqui com uma mensagem que eles pediram, olha, faça a leitura dela lá durante a reunião e eu faço questão de fazer a leitura aqui do sindicato, até para nos nortear melhor. Os produtores rurais do Norte de Minas, em especial da região de Pirapora, Boritizeira e Ibiaí, presentes e representados nessa audiência pública, pelos sindicatos produtores rurais de Pirapora, na pessoa do seu excelentíssimo senhor presidente, Eustáculo de Queiroz, vem expor a preocupação quanto à insegurança jurídica, financeira e até mesmo física diante das especulações e ameaças sobre possíveis invasões de propriedades particulares, regulares e produtivas, localizadas a mais do Rio São Francisco. Tais invasões estão ganhando força através da parcialidade. Parcialidade, essa é a palavra. E a parcialidade vem por causa da promiscuidade do governo da atual gestão. Essa é o que precisa ser dita aqui, deputado Antônio Carlos Alantes. Ao tentar demarcar de forma incoerente áreas de possíveis comunidades tradicionais, quilombolas e a própria linha de enchentes ordinárias do Rio São Francisco com a intenção de repassar terras particulares a terceiro. Vem também expor o risco de sérios conflitos que podem ser desencadeados por tais tentativas de invasões. Haja visto que alguns movimentos sociais, sociais, entre aspas, utilizam de violência como forma de luta. E é isso. Luta pela terra como forma de violência, isso não está dentro do Estado democrático direito. Isso não está nos ditames da lei. Como aconteceu em várias invasões por todo o Norte de Minas nos últimos tempos. pelo exposto acima, reivindicamos aos senhores atenção especial a tal fato, considerando que os produtores rurais de Minas Gerais necessitam de segurança e garantias para continuar exercendo suas atividades, seus investimentos e assim gerando empregos, arrecadando impostos para os cofres do município e Estado. Eu queria, como oriundo da Polícia Militar, como presidente da Comissão de Segurança Pública dessa Casa, dizer o tanto que inclusive os produtores rurais contribuem com os concebios rurais, com o aparelhamento das polícias, com viatura, com combustível, com rádio comunicador, com material de limpeza, com material de escritório, tudo isso, além de contribuir com imposto, com geração de emprego, ainda ajuda através do chamado concepio rural. E o governo do Estado faz exatamente o contrário. Aquele que deveria arrecadar as taxas de segurança pública, e aí qualquer assunto dessa natureza, se os senhores quiserem informações com relação a custeio e investimento em segurança pública, pode falar comigo que eu entrego aos senhores e senhoras planilhas atualizadas, somente da Polícia Militar o governo retirou em dois anos, quando se compara ao último ano do governo anterior, mais de 230 milhões do custeio da Polícia Militar, mais de 70 milhões da rubrica investimento da Polícia Civil. Enquanto o governo vem sucateando as forças policiais, o produtor rural, o prefeito, no seu município, vem fazendo um esforço extraordinário para ajudar as forças de segurança pública. De que lado esse governo está? Bom, eu mesmo fui barrado enquanto deputado no episódio lá no dia 21 de abril, 21 de abril, lá em Ouro Preto, e um deputado, presidente da Comissão de Segurança Pública dessa casa, levou gás da Quimogênio dos meus colegas da Polícia Militar da Tropa de Choque. Eu mesmo levei, mas ao mesmo tempo que eu levava gás da Quimogênio na cara, eu e meus assessores e presidente de entidades de classe, passava à minha frente sem nenhuma formalidade, sem nenhuma formalidade, com a presença da Polícia Militar com cerca de três coronéis, dois tenentes coronéis, mais de dois mil integrantes do MST visitando Ouro Preto. De que lado esse governo está? Ah, deputado, o senhor não credenciou como se deputado precisasse credenciar para entrar em praça pública no movimento do deputado João Leite. Como se deputado precisasse entrar. E por que eu estou tocando esse assunto? Lembrado aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes, e qualquer hora que vocês quiserem eu exibo o vídeo aqui do gás da Quimogênio e de mais dois mil integrantes do MST entrando livremente com todo o acolhimento da nossa querida e gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Os senhores não têm noção do que esse governo está fazendo. Os senhores não têm a mínima noção da inversão de valores que esse governo está fazendo. Então, quando a gente lembra desse episódio, nós lembramos do outro, onde ele escancarou o Palácio aqui, que ninguém entra, ninguém, mas os movimentos dos trabalhadores sem terra, né? Que alguns chamam de trabalhadores, né? Trabalhadores. E aqui eu respeito. Aqueles que estão de mão calejadas, todos nós respeitamos. Aqueles que querem realmente produzir, todos nós respeitamos. Eu respeito. Eu respeito quem trabalha. Minha carteira foi assinada com 15 anos de idade no dia 3 de março de 1980. Só de contribuição já tem 37 anos. Eu sei que quer ser trabalhador. Eu sei que quer pegar ônus lotados, carregar marmita de barro do braço. O que não é ter um pedaço de carne numa marmita, mas para quem é trabalhador nós respeitamos. Agora, milícias que estão sendo criadas é pelo outro lado. Mas, infelizmente, deputado Arantes, lá do outro lado, na Comissão de Direitos Humanos, eles foram tratados de forma totalmente diferenciada. Dizendo que os trabalhadores do campo, os verdadeiros trabalhadores, os produtores, os geradores de emprego, de impostos, é que estavam criando milícias. Olha, até que se prove o contrário, o direito à propriedade é um direito consagrado na Constituição da República. E o pessoal do PT e seus braços de movimentos e sindicatos são tão espertos, tão espertos com as palavras que vocês não podem imaginar. A palavra acampado não é acampado, mas ela não é dita por um acaso, Antônio Carlos Arantes. não é dita e nasce por um acaso. Acampado é para tirar a palavra de invasor, do esbulho possessório, do crime que foi cometido. E isso, a polícia militar não pode deixar isso correr frouxo do jeito que está correndo. A polícia civil não pode deixar correr frouxo do jeito que está correndo. As denúncias que nós recebemos aqui de Campo do Meio, aqui eu mostrei aqui as fotos, não sei quem é que tirou aqui minhas anotações que aqui se encontravam. A assessora parece que tirou daqui. Mas o Arantes vai expor aqui. Bom, que bom que eu represento. Mas é da Delegacia Regional Federal ou é da Polícia Federal? Do Movimento Agrário. Eu estava cobrando aqui muita presença da Polícia Federal, porque tem crimes sendo cometidos de natureza de infração penal cuja competência é da União. Porque são crimes gravíssimos. Como é que você recebe um trator do Inca, por exemplo, e vende? Como é que você recebe insumos agrícolas e ao invés de fazer a distribuição econômica igual para realmente ser plantada a semente, o insumo ser dividido, cuidado, fertilizado? Não. Aí chega um tal de Silvio Neto, não é isso, Arantes? Não, aqui quem manda sou eu, aqui quem é indivíduo sou eu, fulano de tal, você não apoiou o candidato, fulano de tal, então você não recebe. Fulano de tal, você não acompanhou a agenda aquela empreitada, então você não recebe. Fulano de tal, foi ameaçado, fulano de tal, teve aviso, ó, peraí, isso é baderna? Onde está a Polícia Civil? Onde está a Polícia Militar? Eu estou aqui com uns boletins de ocorrência, olha, como sargento da Polícia Militar, como comandante de viatura, por várias vezes registrei boletins, são milhares de ocorrências que eu fiz ao longo de 15 anos, os boletins estão deixando a desejar esse aspecto. Está clara aqui uma orientação por parte de governo para proteger criminosos em detrimento daqueles que realmente fazem a economia crescer. E, por fim, Antônio Carlos Arantes, eu queria dizer ao senhor e aos demais senhores e senhoras aqui presentes que nós não estamos aqui dormindo, não. A minha vocação aqui na Assembleia, a minha principal área de atuação é, sim, segurança pública, até mesmo que é a da minha origem, da minha especialização, mas nós lemos jornais todos os dias, nós acompanhamos o cenário econômico, mundial, nacional, nós sabemos quem é que está sendo o carro-chefe da economia. Meu comandante, carro-chefe da economia no país, a nível nacional e em Minas, são eles. É essa turma, esse setor produtivo aí que está alavancando o crescimento da economia. E a essas pessoas não tem respeito? Não tem o Estado? Não tem o braço da lei? Tem o quê? Tem baderna? Tem invasão? Tem crimes? E os criminosos desfilando dentro do Palácio, desfilando lá em Tiradentes? É isso que nós queremos para o nosso Estado? Não podemos deixar, gente. Aqui não pode virar a Venezuela. Porque nós sabemos o que está acontecendo lá. Nós sabemos. Hoje, nem mesmo aqueles comunistas, marxistas, que apoiaram lá a ditadura de Maduro, de Chávez, hoje estão pedindo desespero e pedindo a briga aqui no país. porque viram que não dá certo. Essa historinha de comunismo, de socialismo comunista, marxista, não dá certo. Mas aqui eles querem, em Minas Gerais, eles querem plantar aqui projetos de lei que estão tramitando aqui, vergonhosos, simplesmente querendo anular, como se pudesse anular por uma lei estadual, atificação, desbulho processório. estão querendo aqui implantar através de projetos de lei de deputado do PT, precisamente do primeiro secretário dessa casa, Rogério Correia, porque eu disse que eu sei que eu não corto, eu não tenho esse negócio de meias palavras para falar as coisas, quase que legalizando toda a invasão e protegendo os invasores. E que nós tivemos que brigar muito aqui para esse projeto parar de tramitar. Mas saibam, senhores e senhoras, aqui também tem deputados sérios, honrados, que trabalham e que não estão dormindo, não. Que enxergam essas atrocidades que estão sendo cometidas com os senhores e as senhoras que estão produzindo e graças a Deus que ainda estão produzindo para que esse país possa se manter vivo e crescendo um pouco mais. Principalmente num momento de crise como esse. Desculpa aí pelo desabafo, Antônio Arantes. Mas tem hora que é preciso a gente desabafar aqui na comissão. Muito obrigado, Sérgio Rodrigues. Agora com a palavra deputado Carlos Pimenta. Eu queria pedir para os deputados e para os convidados que for falar no início, sabendo que a gente tivesse aí no máximo cinco minutos, porque senão a gente não ouve o pessoal que vieram do interior. Perfeitamente, presidente. Nós estamos aqui hoje muito mais para ouvir do que para falar. Mas eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos vocês que vieram, senhores e senhoras que estão aqui hoje nessa audiência pública. Importante, eu vou falar da importância dela. Principalmente os nossos bravos produtores rurais do norte de Minas, que aqui estão em número de mais de 40 produtores rurais, saíram ontem de Montes Claros por volta da meia-noite. Fiquei até com medo de vocês não chegarem devido aí ao movimento dos caminhoneiros que estão paralisando as rodovias e algumas delas já foram paralisadas, inclusive a 0,40. Mas foi bom. O norte mineiro costuma não perder o trem, então chegaram mais cedo e isso é muito importante. Eu queria cumprimentar todos aqui na mesa, na pessoa do nosso presidente. Queria cumprimentar os quatro representantes do norte de Minas que aqui estão, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Mas eu queria trazer meu abraço a João Damásio, ao Adriano, ao Eugênio e ao Marcelo. Essa audiência, presidente, ela me motivou muito porque exatamente uma semana nós estivemos reunidos lá na sociedade rural e eu ouvi dos proprietários rurais do norte de Minas a angústia e as reivindicações. Imediatamente eu procurei o Antônio Carlos Arantes já querendo propor a realização de um debate, de uma audiência e falou, não, espera aí, nós já temos uma marcada e é para o dia 21 e hoje a gente vê aí a presença maciça dos nossos apresentantes. Outra coisa que é importante dizer, há menos de dez dias foi realizada uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, eu participei dois anos, eu consegui aguentar dois anos na Comissão de Direitos Humanos, depois eu não aguentei mais porque eu vi que é uma comissão voltada principalmente, não é para proteger os legítimos direitos humanos, não, é para poder malhar a polícia militar, criminalizar o policial militar e o policial civil nessa Comissão de Direitos Humanos e na minha primeira fala eu disse que ali o policial militar e o policial civil para mim eram considerados antes de tudo como heróis e depois eu vi movimentos que estavam sendo incubados na Comissão de Direitos Humanos e que culminou com uma audiência proposta pelos representantes deputados do PT que chamaram os senhores de milícia armada do latifúndio do norte de Minas. eu queria saber se alguém aqui está portando alguma arma eu queria saber se em algum momento em que vocês estiveram defendendo o direito legítimo da terra e da produção se houve a apresentação de alguma arma está aí o general Araújo que acompanhou o movimento pacífico de vocês quando tentaram invadir a segunda etapa do distrito industrial que é a porta de entrada da estrada da produção e vocês com altivez com muita força com muita determinação impediram esse crime mais um crime que seria cometido contra o pessoal do norte de Minas. Foi isso, não foi, general? O senhor estava lá presente e o senhor testemunhou a ação a reação não a ação a ação dos bandidos mas a reação dos produtores rurais. Nós vamos aqui discutir temas eu vou procurar me ater mais ao tema mas eu queria chamar a atenção Arantes para a Secretaria de Patrimônio da União que encomendou um projeto via governo do Estado através da FAPEMIG e quem executou esse projeto se eu estiver errado me corrijam foi a Unimontes em que estão determinando uma reação covarde uma reação bem arquitetada para ocupar as margens do Rio São Francisco. Olha bem querem ocupar as margens do Rio São Francisco e sabe qual foi a base que eles determinaram que margem é essa qual é a largura das margens ocupadas ocupada pelo MST ocupada por movimentos ligados a Liga Operária Camponesa e vários outros movimentos foi baseado nas enchentes que tivemos no São Francisco no passado que agora não está nem chovendo mais o Rio quando tem enchente não ocupa nem as margens do São Francisco e aquelas enchentes históricas eles determinaram o limite do Rio São Francisco para ser ocupados por esses movimentos sociais que movimento social que nada nós sabemos que estão preparando movimentos o MST está se propondo está se dispondo a ser esse órgão executor das ações do governo das ações políticas de partidos políticos para poder trazer a desgraça e trazer a intranquilidade ao norte de Minas então nós vamos ter a nossa reunião não vamos ter horário para terminar Carlin eu acho que isso é importante que a gente fique aqui se precisa cinco, seis horas mas ouçamos esses representantes de todas as regiões principalmente vocês que vieram de Montes Claros da região do norte de Minas porque ali estão querendo plantar uma célula uma célula da desgraça da destruição uma célula de movimentos politiqueiros para que possam promover mais eleições dessa turma que já arrebentou com o país e quer continuar e perpetuar no poder então a minha fala inicial é essa podem contar comigo está aí o João Damasio o Marcelo Brant várias outras pessoas contem comigo porque se preciso for nós não vamos as armas não mas nós teremos a coragem de denunciar esses movimentos e de impedir que as ocupações as verdadeiras invasões continuem a ocorrer no nosso tão sofrido norte de Minas que já temos que lutar contra a seca contra as intempéries do tempo contra a falta de programas do governo e agora contra esses ia falar um palavrão me desculpe criminosos uma palavra até bonita para eles sargento que querem bandidos que querem invadir o nosso norte de Minas terra de gente trabalhadora de áreas produtivas que contribuem muito para o engrandecimento do nosso estado e do nosso país muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta inclusive pela mobilização que foi feita deputado também Inácio Franco com a palavra bom dia a todos e a todas principalmente eu gostaria de parabenizar o nosso presidente deputado Antônio Carlos Arantes pela realização dessa audiência pública deputado que a gente vê o trabalho do deputado Antônio Carlos Arantes de defender realmente o produto rural quero cumprimentar aqui também o presidente da comissão de segurança pública do deputado Sargento Rodrigues deputado Carlos Pimenta deputado Gil Pereira deputado Carlos Humberto deputado João Leite cumprimentar os representantes também da polícia militar da FAENG da FIENG polícia civil a todos os convidados e agradecer a presença de todos eu acho gente é um absurdo estarmos aqui também chegar ao ponto de termos que fazer a audiência pública isso aí para fazer com que a lei seja respeitada é um absurdo é o direito de propriedade gente tem que ser respeitado isso que está acontecendo principalmente no Estado de Minas Gerais é um absurdo isso é um abuso eu vou ser rápido mas nós não somos contra acho que tem que ter sim reforma agrária a gente sabe da importância que é esses movimentos sociais organizados mas em terra em terra devoluta quanto a um caso eu tinha uma fazenda aqui em Paracatô fazenda Lamarão e um certo dia tinha um vizinho que tinha uma propriedade esse vizinho era um paulista esse vizinho me ligou querendo vender a propriedade dele há tempos atrás eu queria comprar essa propriedade e quando ele me ligou para poder oferecer essa propriedade o MST já estava com o acampamento para poder invadir essa propriedade eu falei com esse proprietário olha eu não vou te comprar o pessoal já até na próxima semana eles irão invadir essa propriedade invadir realmente invadiram eu fiquei impressionado de ver uma propriedade com terras de cultura o pessoal não produzia nada absolutamente até água eles iam na minha propriedade para poder pedir água para poder cozinhar o absurdo e eu tive que vender minha propriedade lá porque todo mês eles iam na minha propriedade matavam um boi eles matavam um boi eu ia na polícia civil na polícia mas não resolvi matavam um boi deixavam lá o couro a cabeça levavam a carne isso era todo mês o resultado eu tive que vender essa propriedade para não ter raiva se eu não aguento mais então gente são coisas absurdas que em paradigmas invadiram uma propriedade aqui também o INCRA desapropriou uma propriedade altamente valorizada aqui no município de Paralimena uma propriedade de duzentos e poucos hectares fez lá a distribuição de terra para o pessoal do sem terra eu estou acompanhando isso não produz nada absolutamente nada fizeram uns barraquinhos lá a SEMIC foi lá ligou a energia com uma semana uma semana então isso que a gente está vivenciando é um absurdo realmente é é inacreditável agora nós temos que reagir sim isso aí temos que fazer valer a lei esse direito de propriedade se não for respeitado isso aí vai virar o comunismo aqui uns dias é Venezuela é Cuba mas eu não vou alongar muito presidente porque eu acho que o importante é estarmos também ouvindo os convidados ouvindo o pessoal que está aí para poder falar suas e com certeza no final nós iremos dar a nossa opinião final muito obrigado a todos muito obrigado deputado Inácio Franco uma palavra deputado Luiz Humberto deputado Gil Pereira por favor você chegou primeiro você está sempre na comissão foi por isso bom dia a todos e a todas vou ser breve acho que a gente tem mais o que ouvir hoje aqui saudar o nosso presidente Carlos Arantes pelo trabalho pela reunião saudar o presidente também o sargento Rodrigues saudar o nosso colega Carlos Pimenta o nosso Luiz Humberto e Inácio Franco saudar a polícia militar civil os representantes saudar em nome do Ricardo Lauto da FAENG todos os produtores norte-mineiros que estão aqui também e já estive com eles há mais tempo tanto em Montes Claros quanto aqui eu acho que realmente a ação que estão fazendo no norte-minas Luiz Humberto é realmente muito desastrosa sofremos como o deputado Cascimento muito bem falou questão da seca da crise questão creditícia dos impostos e também dos juros que são pagos e realmente a nossa região hoje está assustada já estive com o Rodolfo Rebeiro que todos conhecem na USPU aqui por mais de três, quatro vezes estive em Brasília com ele inclusive com o senador Fernando Bezerra que é da comissão e para que possa não olhar não só o caso de Minas mas do Brasil está ocorrendo especialmente nas margens de São Francisco a partir de Pirapora até na divisa da Bahia realmente é uma questão criminosa estão invadindo estão tirando madeiras de lá enquanto que o produtor rural não pode produzir até com irrigação mas eu quero dizer da minha solidariedade com vocês podem contar com nosso apoio na Assembleia eu sugeri que fosse feita uma carta no final um requerimento ao governador ao vice-governador à polícia militar ao ministério público aos órgãos de imprensa para que possam realmente as pessoas ter a tranquilidade de ter a posse de sua terra trabalhar somos a favor da reforma agrária como todos são aqui a favor desde que dentro da lei dentro dos requisitos que prega a Constituição Federal então quero dizer a todos os fazendeiros em especial aos nossos mineiros que podem contar com nosso apoio que estaremos junto com vocês muito obrigado muito obrigado deputado Gil Pereira com a palavra deputado Luiz Humberto aí nós vamos passar para o representante da FAENG e depois ouvir também mais convidados bem pessoal bom dia a todos meu caro presidente Antônio Carlos e também o nosso presidente Sargento Rodrigues e o Carlos Pimenta que preside essas três comissões que estão aqui nos proporcionando nesse encontro aqui que com toda certeza será de fundamental importância para as nossas discussões aqui queria saudar também o Inácio Franco e também o Gil Pereira eu quero me apresentar a vocês que eu sei que muitos aqui são do norte de Minas eu sou do Triângulo Mineiro de Uberlândia e a minha origem foi dentro do sindicato rural eu costumo dizer que eu estou como deputado mas na verdade eu sou um produtor rural eu fui presidente do sindicato rural de Uberlândia por oito anos na década de 90 de 90 a 98 então eu eu tive a sorte de só no final da minha administração como presidente é de começar essas invasões de terra esse desrespeito ao produtor rural mais um hoje se eu aqui colocasse para todos vocês que em Minas Gerais nós temos 57 invasões eu acho que todo mundo ia ficar horrorizado mas isso não é em Minas não é no Triângulo Mineiro é só no município de Uberlândia nós estamos lá hoje com 57 invasões meu caro Inácio meu caro presidente da comissão Antônio Carlos Arantes e dessas 57 hoje no ano passado eram 62 no ano anterior eram mais de 70 hoje nós estamos com 57 sendo 36 na zona rural e 21 na cidade e como Antônio Carlos falou o governador foi lá prometeu infraestrutura em áreas irregulares e a semana passada ele voltou lá de novo prometendo de novo mas isso é um absurdo só quem tem uma propriedade invadida sabe porque se a gente falar aqui ninguém vai entender o que é isso não é só quem chega na sua propriedade e vê uma fazenda invadida e destruída porque eles não vão lá realmente para produzir para olha eu vou tirar o que está produzindo e vou assumir para produzir não eu vou lá para destruir esse é o termo normal e a gente está cansado de ver isso lá então é isso para quem não tem uma propriedade rural imagina ele chegando na sua casa para almoçar e chega lá está sentado na mesa uma família está lá almoçando e um punhado de malandro deitado na cama o outro no banheiro de porta aberta é isso que a gente encontra dentro de uma propriedade rural eu não sei lá para o lado de vocês para as bandas de vocês mas pela nossa nós enfrentamos ainda como produtor rural o pior nós temos lá também os assaltos máquinas agrícolas a defensiva agrícola adubo tudo isso está sendo roubado eu só vou narrar um fatinho para vocês esses dias eu queria vender um trator usado meu esses dias para trás até para um assessor meu e o pai dele é sócio de um tio o tio mora na fazenda ele falou se esse trator chegar aqui eu saio pela outra porta porque eu não quero que o ladrão venha aqui abusar de mim da minha família e roubar o trator olha que ponto nós chegamos e eu até eu sugeri esses dias ao professor Anastasia que ele fizesse um projeto de lei que exigisse que as máquinas agrícolas o Inácio tivesse um chip dentro dos seus tratores onde o produtor não soubesse onde é porque se ele souber eles matam o cara até ele contar então para que esse chip pudesse localizar era uma das coisas para a gente evitar isso Sargento Rodrigues do que é o roubo que está acontecendo eu falo do Triângulo Mineiro e o Berlândia é um exemplo que eu posso citar a sede Sargento Rodrigues da Polícia Militar da Polícia Civil lá dentro que faz as investigações é dentro do Sindicato Rural da Polícia Militar da Polícia Rural bancada pelos produtores rurais e pelo Sindicato Rural está lá dentro as viaturas dentro da região inteirinha olha até quando que nós vamos fazer isso a sede e a sede de quem da Polícia Civil Rural é dentro do Sindicato Rural construída pelo Sindicato Rural e não é só o Berlândia não em várias cidades lá dentro do Sindicato Rural porque o governo não dá o suporte agora o que eu queria até eu perguntei agora mesmo para o Antônio Carlos se o doutor Otávio foi chamado que era da Vara Agrária gente há cerca de um ano e meio Antônio Carlos e aí o Sargento Rodrigues eu queria que numa próxima reunião que estivesse lá fizesse um convite ao doutor Otávio que era o juiz da Vara Agrária eu fiz uma visita a ele eu vou contar para vocês e sem demagogia nenhuma nós tanto eu como ele como o grupo que estavam por várias vezes nós enchemos o olho de lágrima eu diria assim de ver o que que um governo é capaz de fazer com um setor produtivo ele não tinha nenhuma estrutura nem viatura para ele fazer as visitas dele pensa bem um juiz que não tem uma viatura para ele ir nos locais para colocar o que antes ele fazia na região de Uberlândia mesmo do Triângulo Mineiro ele foi lá por várias e várias vezes eles tiraram toda a estrutura dele para ele não ter condição de fazer as reintegrações de poços mas ele fez ele fez 125 reintegrações de poços e pasmem ele dos movimentos ele teve 125 processos em cima dele sargento Diggs e graças a Deus ele ganhou os 125 processos que foi que sobre ele o movimento moveu as ações e tudo então acabaram com essa estrutura e eu gostaria que se hoje ele estivesse aqui para fazer essa narração para vocês do que é a máquina contra um setor produtivo que é o setor produtivo rural então gente eu queria não quero me alongar mais porque na verdade que nós estamos aqui é como os outros companheiros nós queremos ouvi-los mas eu queria só fazer esse depoimento a vocês o quanto a toda a estrutura a máquina está contra nós que estamos no campo lutando para poder produzir para tentar levantar as arrecadações para dar o suporte à estrutura toda que realmente uma população precisa e aquilo que Minas tem feito então eu vou ficar aqui para estar atento Antônio Carlos mas mais uma vez eu queria primeiro parabenizar a presença de vocês por estarem aqui para fazer os depoimentos para fazer para ser testemunha daquilo que está acontecendo aqui hoje mas mais do que isso para também trazer essas informações a todos nós e parabenizar mais uma vez essa comissão fantástica presidida pelo Antônio Carlos e também a de segurança pelo nosso companheiro Sargento Rodrigues dois guerreiros que sem dúvida nenhuma enfrentam tudo aquilo que realmente vai contra a população e principalmente um setor tão produtivo como isso e complementar também o Carlos Pimenta porque realmente tem lutado muito para que essa região possa desenvolver e é sabedor das necessidades um abraço muito obrigado deputado Luiz Humberto queria agradecer a presença também registrar aqui a presença do doutor Everton Augusto de Paiva representando aqui Paiva Ferreira representando a superintendência no caso aqui do doutor Ronaldo Lima Rodrigues delegado federal do SEAD no estado de Minas Gerais agora eu vou passar a palavra ao senhor Ricardo Castro Láuton vice-presidente da FAING e está representando aqui o doutor Roberto Simões com a palavra por favor bom dia a todos deputado Antônio Carlos Arantes deputado sargento Rodrigues deputado Carlos Pimenta e Gil Pereira nossos conterrâneos lá do norte de Minas deputados Inácio Franco e Luiz Humberto os nossos agradecimentos pela parceria que tem com a classe oral sempre defendendo os nossos interesses nessa casa gostaria de justificar a ausência do nosso presidente Roberto Simões que gostaria de estar aqui dada a importância dessa audiência pública mas não foi possível porque ele está na Europa está na França em companhia do nosso presidente da CNA João Martins ultimando os últimos detalhes do acordo do Brasil participar do comércio mundial de carne como livre de afetosa sem vacinação a partir de 2021 e vai proporcionar a classe rural principalmente a pecuária e para Minas Gerais que detém o segundo maior rebanho bovino brasileiro vai abrir mercados excepcionais como Japão Coreia e outros é uma medida da maior importância a FAENG defende como nós produtores rurais defendemos nós todos a reforma agrária a reforma agrária feita e preconizada aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes pelo deputado Sargento Rodrigues dentro da lei somos totalmente favoráveis o agronegócio brasileiro hoje hoje não há muitos anos desde o plano real foi considerada âncora verde do plano real de lá para cá a atividade nossa tem alimentado 200 milhões mais de 200 milhões de brasileiros com alimentos da melhor qualidade e os mais baratos do mundo e o excedente da nossa produção é que tem criado a riqueza desse país mesmo assim sendo a atividade econômica mais importante do país nós somos constantemente ameaçados por esses movimentos ditos sociais movimentos oportunistas políticos alguns falam que não mas eu particularmente acredito com um viés ideológico de esquerda são os arautos do atraso querendo implantar o socialismo que não deu certo em lugar nenhum do mundo mas quer e insiste em implantar em nosso país o norte de minas tem sido foco é um laboratório de mst liga camponesa quilombola vazanteiros trazendo a total intranquilidade não nos deixando trabalhar com as condições necessárias para que um produtor rural tenha tranquilidade para ir à sua fazenda hoje estamos constantemente sob ameaças e a FAENG repudia esses movimentos e apoia de maneira clara a classe rural eu gostaria de solicitar também dessa casa na presença desses deputados o arquivamento do projeto de lei 3562 3562 barra 16 um projeto de mediação de conflitos agrários que quase que oficializa as invasões de terra é um projeto apresentado pelo governo do estado e eu gostaria de solicitar deputados que arquivem esse projeto se for aprovado seria o maior dos absurdos contra a classe rural mineira e brasileira a FAENG e os deputados aqui tem conhecimento disso é parceira da assembleia na defesa dos interesses da classe rural e aqui hoje manifesta de maneira clara a favor dos produtores contra as invasões estaremos sempre ao lado porque somos produtores rurais estaremos sempre custe o que custar ao lado do produtor rural de minas gerais muito obrigado muito obrigado senhor Ricardo Walton só para para confirmar que realmente tem sido uma grande luta para nós da comissão de segurança de agropecuária segurança também tivemos inclusive apoio também na administração pública para que este projeto não prosperasse na casa hoje ele está dormindo mas aquilo que está dormindo acorda então nós não vamos deixar ele avançar fazemos faremos tudo para isso como sempre fizemos cruzeiro de autoria do deputado Rogério Correia e apoiado pelo governador Fernando Pimentel e sua base eu vou passar a palavra agora ao Adriano Pinto Coelho que é membro de segurança no campo bom dia a todos eu gostaria de agradecer a oportunidade mais próximo alô bom dia a todos eu gostaria de agradecer a oportunidade agradecer a todos os deputados que estão aqui hoje porque a gente sabe que o ano eleitoral é uma guerra uma guerra injusta que eles aproveitam de promessas de cesta básica para conseguir votos eu já presenciei isso na minha fazenda todos aqui falaram o doutor Ricardo falou muito bem das invasões o sargento Rodrigues o deputado Arantes o deputado Carlos Pimenta e todos os outros mas a questão fundamental é até bom a presença da Polícia Federal aqui hoje que é a quadrilha que se tornou a Superintendência de Patrimônio da União nessa Superintendência de Patrimônio da União a Pastoral que tem o apoio do deputado Rogério Correia que vem aqui corriqueiramente falar mentira a respeito de todos criminalizar o produtor rural ela atua de uma maneira administrativa sem a possibilidade de defesa do produtor e tira a terra vai contra a Constituição usando de instruções normativas e de uma portaria portaria 89 de 2010 nessa portaria ela relativiza a propriedade privada e torna ela a partir de um processo administrativo que é instaurado a presidente da os funcionários da SPU desculpa Tom um pouco nervoso mas é porque pode ficar à vontade aqui nós estamos juntos ela usa de funcionários ideológicos que facilitam a vida dessa gente eles tem eu tenho provas documentais aqui de reuniões entre membros que tomam decisão com as pastorais da terra e pastorais dos pescadores é assim é uma coisa absurda é difícil de falar eu vou fazer um resumo rápido do caso do meu caso lá em Buritzeiro até agradecer a presença do senhor Eustaquinho aqui que é o presidente lá de Pirapora que deu todo apoio que a gente precisa eu queria dizer o seguinte minha fazenda foi invadida em 2005 foram 13 anos de batalha judicial inclusive o doutor Otávio que foi citado aqui anteriormente foi o juiz fez uma expensão judicial depois de 13 anos de batalha custosa a reintegração de posse marcada transitada e julgado veio os mesmos os mesmos defensores públicos a FETAENG a FAPEMIG vieram falar que existe uma comunidade tradicional na minha fazenda para se furtar de cumprir essa decisão essa comunidade tradicional é a comunidade tradicional de Canabrava já esteve aqui inclusive me acusou de vários crimes me acusou de atirar neles no momento que eu estava fora do país até gostaria de saber como é que eu fiz isso e a partir daí eles encontraram um guarita na SPU a funcionária Ramili ela chega lá na propriedade faz uma demarcação no meu caso pegou 2,5 km na margem do Rio isso vai contra a Constituição vou citar os artigos aqui é a área de proteção permanente deputado além disso na Constituição não pode ocupar eles não podem ocupar no decreto lei de 9760 de 46 ele diz que uma vez que o título privado de posse pacífica tem soberania sobre a área da União então minha fazenda eu tenho registro dela de mais ou menos 1800 você tem ocupação consolidada essa é a palavra isso mesmo e mesmo assim todas as nossas provas são são negadas são desconsideradas infelizmente aqui nós temos no nosso estado o procurador procurador de mundo que criminaliza a situação da polícia militar é um aprenamento completo ele esteve nesta casa aqui defendendo a posse de arma pelos invasores criminalizou a polícia militar ele é sim é um absurdo nossa deputada além de aparelhamento como o senhor bem disse ela ela também conta com o Ministério Público Estadual e eles criam eles tem verba eles estão todo dia em Brasília junto com com a SPU fazendo reuniões mas enfim eu acho que é muito importante a nossa união aqui porque lá em Pedras de Maia da Cruz já ocorreu a primeira TAUS que é como eles utilizam através do termo de autorização de uso sustentável é o como eles utilizam a invasão no plano plurianual da SPU que vai de 2016 a 2019 quero inclusive pedir aos deputados aqui para notarem isso e averiguarem junto com os colegas federais que a SPU se presta a fazer reforma agrária através de processo administrativo e o processo ideológico eu acho que é muito importante a gente lutar para acabar para valer a Constituição porque não é não é justo a nossa Constituição ser rasgada por base de decreto normativo interna e a situação no norte de Minas é toda muito grave essa pastoral ela tem trânsito livre no Ministério Público no Ministério Público Estadual lá em Pirapora já se fala de cinco comunidades que estão sendo criadas comunidades tradicionais vazanteiras pescadoras coisa que nunca existiu essas comunidades elas estão pleiteando 120 mil hectares no nosso município nossa região desculpa 120 mil na a a Ramile que a que eu estou falando dos nomes aqui porque eu não tenho medo eu tenho prova então se quiser me processar pode processar não tem problema nenhum ela trata a região deputado como a região de Canabrava ela sobe a serra lá da região oito quilômetros para falar que tem enchente a oito quilômetros da beira do rio nem no dilúvio de Noé isso acontecia então só gostaria complementar aqui a importância da como é que está sendo atuado essa beira de rio a atuação criminosa em Montes Claros teve uma retegação de posse toda a verba já já direcionada a equipe da polícia pronta cinco horas da manhã receberam uma uma ligação proibindo não sei não recordo de quem a atuação os crimes são denunciados constantemente eu mesmo tenho mais de trinta BOs na minha fazenda denunciando crimes ambientais foram encontrados na retegação de posse na minha fazenda trinta pés de arueira que estavam sempre para ser comercializados o Ministério Público nada fez pelo contrário após a retegação de posse a procuradora da cidade de Pirapora doutora Ana Clara Sepúlveda se não me engano Maria Clara desculpa ela se prestou a fazer entrar gente na minha fazenda mesmo com a retegação de posse e transitado e julgado eu tenho que agradecer muito a Deus principalmente que iluminou esse caminho e pôs eu dei sorte de pegar juízes muito sérios que são o desembargador Antônio Bispo e o doutor Otávio que viram a fraude que isso é e pediu a Polícia Civil de Minas Gerais para abrir um inquérito por formação de quadrilha eu já estive na Polícia Federal aqui em Minas Gerais e já forneci as provas para vocês terem ideia do nível de aparelhamento da SPU no meu caso nós apresentamos fizemos a busca do CPF de todas as pessoas que estão em comunidade tradicional vazanteira segundo a palavra deles mesmos de tempos imemoriais que estão na minha fazenda foram 49 nomes dos 49 nomes todos tem residência em cidades a maioria na região de São Gotardo tem gente lá que ganha 8 mil reais por mês pós-graduado falando que é de uma comunidade vazanteira o senhor já viu os deputados 8 mil reais se eu falar que depende de terra tira 8 mil reais de vazante é um absurdo o funcionário da SPU Felipe Augusto Xavier da SPU de Brasília ele conseguiu a retirada disso felizmente a AGU tem algumas pessoas ideológicas que querem sim implantar o comunismo no Brasil e defendem esse tipo de coisa falando que foi uma foi uma desvirtuação do fim porque eu fiz a pesquisa no Boa Vista só que a lei do processo administrativo ela disse qualquer prova admitida em direito tem que ser admitida no processo administrativo ele chegou ao ponto de mover minha fazenda 14 quilômetros para frente para falar que para falar que tinha uma comunidade lá porque existe um atlas do Rio São Francisco atlas de exploração do Rio São Francisco de Pirapora a Oceano Atlântico feito pelo Dom Pedro II financiado pelo Império que vai narrando por sorte eu consegui achar minha fazenda nesse atlas e mostrei que não tinha uma comunidade lá foi dita uma comunidade já foi extinta ninguém tem ciência tradicional 14 quilômetros acima ele conseguiu um geólogo para mostrar passar minha fazenda 14 quilômetros para cima enquanto nós apresentamos fatos eles apresentam mentiras eu tenho fé que a verdade está do nosso lado enfim eu só posso agradecer peço muito apoio da classe política aqui em Minas Gerais estamos muito representados por todos nessa mesa em Brasília encontramos vários amigos posso usar o nome? em especial o deputado Ailton de Freitas e o deputado Caio Nárcio e o deputado Nilsson Leitão que nem é de Minas Gerais mas comprou a nossa briga vou aproveitar aqui aproveitar a oportunidade e pedir quem tem em fé oração pela saúde do deputado Caio que está em estado grave e agradecer a todos principalmente pela oportunidade de mostrar a quadrilha que não vou falar que nós somos vítimas que a gente não vem aqui fazer de vítima o produtor rural sempre lutou muito luta todo dia na hora que acorda cedo na hora que tem que sacrificar uma vaca porque a vaca quebrou a perna que infelizmente não tem segurança jurídica não tem segurança em lato senso mas que querendo ou não movimenta esse país e sustenta esse país se não fosse o setor do agronegócio aqui esse país já estiveria na Venezuela então quero agradecer a todos a oportunidade e pedir a união de todos nessa luta contra essa quadrilha inclusive o apoio da Polícia Federal se for possível pois é uma quadrilha federal eu estou à disposição toda a documentação gravação documentação pública já estou à disposição para entregar qualquer um que desejar muito obrigado muito obrigado Adriano Pinto Coelho agora eu vou passar para alguém já da plateia até para ajudar o pessoal a entender também o outro lado também do próprio MST porque são pessoas que tem origem no movimento Valdemar Dias da Silva ex-assentado lá do MST em Campo do Meio pode usar o microfone mais próximo olha só acampado alô alô só acampado no MST do Campo do Meio já há quatro anos dentro desses quatro anos o que acontece no MST no Campo do Meio para mim não é um acampamento não é um assentamento não é reforma agrária eu acho que é um reduto eleitoral do PT que eles pegam os trabalhadores enganam vão no grande centro tiram o pessoal dos grandes centros com promessa de que vai dar terra para o pessoal chega lá depois que a polvo está na mão deles eles pegam o pessoal e fazem o pessoal ser escravo na mão deles usando as pessoas como cabo eleitoral para o PT eles levam as pessoas principalmente mulher com criança o que elas exigem para sair de viagem passando fome passando necessidade ônibus sem banheiro para em locais de apropriado o pessoal lá se faz refeição no meio do mato no meio da rua dorme no meio mulher com criança às vezes você vê criança de dois três anos no meio de adulto como cometendo sexo fazendo qualquer besteira no meio disso acontece isso tem acontecido isso tudo dirigido pelo Silvin e pela mulher dele a Michele e aí depois vem os outros integrantes que seria o Tiãozinho que é um dos vereadores da cidade eleito pela cidade que seria o xerife da região aí o Jovan também vem também o Jovan que é um dos hoje ele está como funcionário do governo tem até uma viatura do governo o qual puxa seu trabalho para eles então e ultimamente aconteceu comigo foi o seguinte eles entraram na propriedade do meu amigo e saquearam a casa dele enquanto ele estava num momento difícil na vida dele e eu como vizinho eu fui defender ele o que aconteceu chegaram as 30 pessoas fortemente armadas mulher com faca com facão com foice criança de até aproximadamente dois anos com um machado na mão derrubando a casa dele barbarizando eu fui tentar entrar na propriedade pegar eu com facão para cortar meu braço eu tive que recuar procurei a polícia militar fui na polícia militar fui na polícia a polícia federal fui no ministério público de campo do meio não teve solução eles representaram um documento para mim dizendo que eles têm um documento que no Brasil não tem lei sobre eles de hipótese nenhum eles mandam em tudo dentro do Brasil e aí a gente fica nessa situação sem saber como fazer eu estou com quatro anos trabalhando lá dentro estão sendo escravos na mão desse povo e aí fica esse povo cada dia que passa prometeu de tomar o meu lote a CEMIG veio e colocou luz para todo mundo só não para mim que não colocou luz na minha casa o único produtor do local do acampamento que eu estou nós somos aproximados as 20 famílias pode ir lá o único que produziu esse ano eu produzi mil sacos de milho procura lá quem produziu um saco de milho lá hoje ninguém produziu eu vivo quatro anos da terra agora eles que expulsaram eu da terra não quer ir eu mais e tem uma coisa eu estou aqui hoje e estou correndo eu estou com um ano correndo risco de vida eu estou do lado do reduto de onde é que eles ficam todos pode ir lá uma hora às vezes tem uns 10 no mínimo uns 10 usando droga 24 horas prostituindo tomando banho se minu no tanque no lago quando é que é um creme de peixe eles ficam lá se minu mulher criança adulto tomando banho andando a cavalo passeio de cavalo em cima da minha roça quando eles viajam o que eles fazem eles pegam o gado os pequenos gados que eles criam lá soltam na minha roça e vai embora para quando o dia amanhecer eu ver o estrago na minha roça para quem eu vou recorrer não tem para quem recorrer a polícia militar de campo do meio eu já não sei quantos boletins eu já fiz lá não teve êxito o ministério público também não teve êxito o promotor de campo geral falou para mim que eu tinha que agir com a minha própria mão porque não tinha outra alternativa qual a alternativa que tinha então eu vim aqui hoje pedir uma solução o que nós devemos fazer no estado de minas pedir para vocês aqui ver a situação que se encontra hoje em campo do meio nós estamos coagidos lá o pessoal está sofrendo passando além de não trabalhar seduz as pessoas vai desgrandecer traz as pessoas com promessa da terra chega põe para passar fome ou volta para eles ou desocupa o terreno depois de 3, 4 anos e é o meu caos que eu não acatei ser eleito deles mais quando voto para o PT que eu tenho nojo do PT portanto estão vendo o resultado do Lula o que o Lula fez o que o Lula está fazendo e a comitiva deles então eu falei para eles não voto para o PT não sou membro nunca fui membro do MST eu fui enganado então eu estou aqui hoje porque por exemplo chegar em casa hoje corre o risco se eu não encontrar meu filho morto lá hoje corre o risco de eles me matar hoje à noite porque eles são muito violentos muito perigosos e a polícia de Campo do Meio não tem recurso para fazer nada muito obrigado muito obrigado seu Valdemar agora eu vou passar a palavra para o Amaury Veite Camargo que é também ligado ao mesmo grupo então viu gente ficou muito claro aí o que nós estamos mexendo é uma quadrilha que tem uma cúpula e que usa a maioria nem sabe para que só sabe que é para passar necessidade fome violência agressão e o pior de tudo é que como ele bem disse droga prostituição violência realmente é uma quadrilha qual a palavra o Amaury bom dia a todos então como o Valdemar estava falando aqui lá é uma quadrilha de criminosos sim tá porque eu vim da região de Campinas lógico vim com o sonho né de ter um pedacinho de terra mas nove anos que eu estava ali estava produzindo inclusive eu e o Valdemar nós tínhamos uma parceria que a gente plantava junto né depois que eu formei pomar plantei ficou bonitinho e não eu não acatava a lei deles né que a lei deles lá ou vota no PT ou rua né comandado pelo Silvio Neto que inclusive é funcionário dessa casa aqui Silvio Neto tá ele é funcionário dessa casa é um criminoso sim tá e terrorista o que eles fazem lá não é só crime é terrorista como eles fizeram na sede da fazenda da Ariadnópolis é prostituição é crime de pedofilia tá e infelizmente é eu tenho a dizer que eu fiz parte desse movimento né hoje graças a Deus não faço mais né porque eu não aceito o que eles fazem lá tá estão oprimindo o Valdemar eles invadiram a sede lá que é a casa do Giovanni eles invadiram eles barbarizaram terrorismo mataram vaca certo o Silvinho tem mais de 150 cabeças de gado lá tá lá pra quem quiser ver tá como é que um cara que trabalha nessa casa ganha 3 mil reais ele tem quase 200 cabeças de gado enquanto nós lá planta milho feijão não tem um um burro véi pra andar e ele tem certo então eu quero deixar bem senhor Mauri o que que o para esclarecimento de quem está nos assistindo que nós estamos sendo transmitidos aqui pela TV Assembleia ao vivo certo quem é o Silvio Silvio Neto ele é o que lá em Campo do Meio ele é o chefe da quadrilha ele é o chefe ele que comanda tudo lá ele que comanda ele que dá dita ele é o líder do MST ele é o líder do MST ele é o líder do MST ele é a mulher dele o advogado o Terezão também ele não é só advogado ele também é um militante do MST eles são terroristas eles chegam quebrando o que eles fizeram na casa lá da sede eles fizeram na minha também certo quebraram tudo me saquearam me roubaram tudo hoje eu estou praticamente na rua sem ter onde morar certo então é isso que eu tenho a dizer lá não tem nada de sem terra vocês podem ir lá o Silvio esteve aqui nessa casa e falou que lá eles colheram seis mil sacos de café orgânico da onde? da onde? lá o que tem é capim orgânico lá tem poucos que produzem pode ir lá para quem quiser ver e falar lá tudo sem agrotóxico mentira mentira também os que plantam usam agrotóxico sim e os que não plantam tem coloião vocês podem ir lá para quem quiser ver então é que nem ele falou tem que ter a reforma agrária sim mas para quem trabalha para vagabundo não porque lá a maioria é vagabundo o que eles querem lá é cabresto eleitoral é isso que eles querem como a gente eu não aceitei cabresto eu estou fora certo e se a gente reagir se eu estou lá eles invadem a minha casa eu dou um tiro não estou preso mas eles não eles podem ocupar eles podem milícia armada eles falaram que eles são milícia armada será que eles não sabem o que é milícia armada? milícia é aquele que ganha que fica tirando do povo para prometer as coisas eles recebem tudo que vem de benefício eles pegam isso é uma milícia eles querem mandar eles querem ditar a ordem certo? então eu estou aqui não estou aqui para defender ninguém estou aqui para defender os direitos que nem direitos de propriedade todo mundo tem que ter tem que ter e de antemão eu sei que chegando lá eu vou ser hostilizado eu posso até correr risco de vida que nem eles me ameaçaram mas eu estou aqui para pedir desculpa a todos por um dia eu ter feito parte dessa cambada certo? desculpa a todos e é isso está bom? muito obrigado seu Amaury Leite Camargo bem a fala dele realmente é muito forte pedir desculpa por participar deste grupo criminoso então seu Amaury parabéns porque está aí convertido mas tudo isso aí gente aí como vem disso aqui agora há pouco o Pinto Coelho aqui né é um projeto comunista gente que foi iniciado no Foro de São Paulo e vai infiltrando e com os recursos da máquina pública nós pagamos impostos para eles infiltrando e acabando com o direito de propriedade agora com a palavra o senhor João Damasio que também é membro de segurança no campo lá na região do norte de Minas Montesquara boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa e eu até gostaria de falar que eu estou até muito surpreso porque os deputados estão se mostrando muito simpáticos da nossa causa e agora nós vamos cobrar aí o engajamento seus também porque é uma luta de todos é uma luta para quem produz que nós estamos buscando e eu sou um membro do grupo segurança no campo hoje o grupo está dividido nós temos três pessoas estamos em três locais diferentes nós estamos uma parte do grupo está na região do norte de Minas outra parte está aqui em Belo Horizonte e outra parte está na CNA em Brasília com uma reunião com a CNA justamente discutindo essas questões de desapropriações essas questões de demarcações em cima do São Francisco e o desrespeito à propriedade privada que hoje está impedindo o desenvolvimento sustentável do país eu gostaria de uma participação um pouco das pessoas que nos assistem agora porque eu vou fazer uma pergunta muito clara quem tem terra quem tem terra levanta a mão então vocês podem abaixar a mão porque vocês não tem não o SPU tirou de vocês o SPU já demarcou as terras suas tem laudos antropológicos super avançados todo o norte de Minas está loteado todo o norte de Minas todo o norte de Minas está totalmente loteado vocês hoje não são donos das suas propriedades ah eu paguei eu trabalhei a terra é do meu pai a terra é de minha mãe a terra é de minha avó vocês não são mais donos estão roubando a terra suas e ponto final e acabou é isso que está acontecendo a SPU tem feito tem encomendado hoje para se ter dimensão do problema que nós estamos vivendo hoje basta se auto-intitular ou índio ou quilombola ou afrodescendente para você ser e requerer direitos a ele direitos que foram colocados impostos então é muito conveniente se chega em uma propriedade e se alicia alguns trabalhadores rurais que tem emprego que tem propriedade e simplesmente oferece para eles olha você quer receber uma cesta básica eu posso colocar uma cesta básica todo mês para você eu posso melhorar a vida de sua família basta que você se intitule quilombola aí o cara nossa mas o que é que eu vou ter que pagar eu não nada só se intitule quilombola então se alimenta assim o aparecimento e o crescimento de quilombolas que não existem que não existem que nunca existiram e a partir do momento que se alimenta a partir do momento que se alimenta isso dentro da sociedade se cria um clima de instabilidade jurídica imenso porque basta que a associação se autodenomine quilombola para que seja automaticamente seja colocado um estudo antropológico da região eles simplesmente podem escolher uma região e fazer lá os antropológicos onde se coletam muitas vezes inclusive por relatos orais que tem valor de prova então através de relatos orais são demarcadas as áreas quilombolas relatos orais muitas vezes de pessoas que já até faleceram que não podem nem ser comprovados que não podem nem ter um contraponto então basta o carimbo e um laudo antropológico falando que determinada propriedade ali era um quilombo que essa propriedade é excluída que essas pessoas são excluídas que a coisa se perpetua e dá-se início à instabilidade jurídica e que tenha atrapalhado todos os produtores rurais porque quem é que vai comprar uma terra ou quem é que vai produzir numa terra investir numa terra tirar seu sustento em uma terra onde a qualquer momento pode entrar um grupo armado te bater te ameaçar e te tirar de lá sem vida quem vai investir quem vai colocar a vida em risco ninguém ninguém nós montamos o grupo justamente porque nós estamos dentro de uma estabilidade jurídica e a gente tem visto que a gente tem perdido a liberdade aos poucos é terrível são células são células terroristas que estão se proliferando de forma assustadora e estão colocando em risco a atividade produtiva do país e do norte de Minas nós não viemos aqui para pedir dinheiro nós não viemos aqui para pedir renegociação nós não queremos facilidade não nós estamos acostumados a viver sem chuva com sol ardente com a terra seca mas a gente sabe produzir desse jeito a gente consegue nós estamos pedindo aqui unicamente e exclusivamente segurança jurídica para a gente poder trabalhar a gente não tem a gente não tem e eu fico assustado de eu ter que vir aqui na tribuna pedir alguma coisa tão básica que é o direito à propriedade privada por que nós estamos tendo a discutir isso ainda isso já passou a gente já devia estar discutindo outras coisas agora não a gente não consegue dar um passo para frente a gente não consegue fazer o que a Constituição já prevê eu gostaria de perguntar para todos aqui qual é o grande desafio que a gente não consegue simplesmente dar segurança jurídica para uma pessoa que quer investir no dia 18 agora um mês atrás invadiram a propriedade do estado da Codemig um grupo que se autointilulava o MST invadiram a propriedade privada e os produtores rurais do grupo segurança no campo tomaram as dores e falaram bem assim nós não vamos permitir que a semente do mal se prolifere nós vamos não vamos permitir que ocorra que esse grupo volte a se ramificar e que dê frutos nós vamos acabar nós não vamos aceitar que esse grupo se prolifere essas coisas tem que acabar onde eles entram entra escupo entra 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 droga entra prostituição entra roubo nós não queremos isso eu estava presente lá dentro durante a invasão do MST e eu verifiquei um carro de polícia embicando lá para entrar pedindo autorização para entrar numa propriedade que não era deles e eles viraram e falaram assim volta a polícia deu ré aí eu perguntei mas vocês são autoridade por que vocês estão recuando nós temos que evitar o conflito nós temos que evitar o conflito então a situação ficou de certa forma o produtor hoje está desamparado nós não temos que eu fico assustado de ter que estar discutindo isso aqui com vocês hoje por que a gente está discutindo propriedade privada por que a gente não está discutindo maneiras melhores de desenvolver o país outras coisas mas não a gente está no básico ainda como é que a gente vai dar um passo para trás se a gente não se constrói uma coisa básica nós não podemos mudar de pauta a pauta nossa é proteção da propriedade privada pronto e acabou é propriedade privada e acabou não estão perdendo investimentos por simplesmente uma instabilidade jurídica básica a Eurofarm que hoje ia transformar Montes Claros num dos maiores complexos farmacêuticos da América Latina teve sua terra invadida e atrasado seus processos onde que isso vai parar 500 famílias ia gerar 500 empregos direto onde? João só uma partezinha sem querer atrapalhar seu pensamento dois dias antes da invasão dessa etapa do segundo distrito industrial de Montes Claros nós tínhamos promovido uma audiência pública aqui na casa com a presença do Adalto Marques que é o vice-prefeito de Montes Claros prevenção do Torquato que é o secretário dois dias antes a gente estava lutando para poder dar condições dessa Eurofarm para lá enfim urbanizar a segunda etapa e dois dias depois eles invadiram exatamente essa área veja como é que eles estão preparados estão ouvindo escuta tudo então o negócio é não é teoria da conspiração não gente é a realidade do que está acontecendo um fato discutimos sobre o distrito industrial e dois dias depois eles invadiram a área Montes Claros esteve atrasado agora devido a essa invasão de certa forma perdeu ou criou-se uma instabilidade de um investimento de 600 milhões de reais qual o impacto que isso já geraria para as famílias ali dentro nós teríamos 500 novos empregos 600 milhões movimentando a economia ali dentro e simplesmente isso ia ser atrasado por um grupo que se auto-intitula pacífico social estão se travestindo dessas causas para poderem implantar o caos e criar de certa forma sim células terroristas porque não dizer dessa forma para concluir por favor então senhores eu só gostaria de falar com vocês que nós não iríamos permitir que falsos revolucionários do Brasil voltem-se contra as teorias sagradas do direito nem tampouco permitir que a classe de produtores vivam a sofrer os efeitos do terror e aqui aproveito a expressar o nosso apoio aos produtores que sofrem com processos de invasão o sacrifício do grupo segurança no campo servirá para lutar contra a luta antidemocrática e em favor da paz da dignidade do homem do campo no norte de Minas muito obrigado muito obrigado a todos obrigado quando eu peço para concluir sabe João não é desvalorizando não porque pelo contrário você fez uma teve uma participação muito importante e falou tudo que precisava ser falado então nós temos vários oradores aqui escritos então nós temos que ir adiantando agora eu vou passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Marques que é produtor e também tratorista lá em Campo do Meio só para quem só para localizar Campo do Meio gente fica no sul de Minas numa região onde a terra é caríssima essa fazenda lá é tão plana quanto esse espaço aqui terra fértil na beira do lago de Flores eu andei seis horas dentro dessa fazenda vi um nos 600 acampados lá eu vi apenas um trabalhando um muito carro chique muita caminhonetona tudo com placa de Campinas de Hortolândia de Sumarém e São Paulo inclusive na nossa região tem tido muito problema de assalto a bancos e é terrorista mesmo gente de altíssimo nível roubaram banco dentro de pastos você tem uma ideia fechar o batalhão não foi o destacamento não conseguiram cercar o batalhão e assalto fizeram um grande assalto placa da onde é através do Fantástico passou na Gol que é a coisa toda e foi pego nove já foram pego nove bandidos Hortolândia e São Paulo as placas que estão lá na região de Campo do Meio Hortolândia e São Paulo então eu não duvido que ali está uma selva também de roubos a bancos você lembra dos assaltantes do passado não é Sargento que na época aí do Pernambéu Dilma roubavam muito banco em nome da democracia então me confesso que isso aí para mim tem alguma ligação então agora com a palavra por favor aí nós vamos depois passar para também para o Giovanni de Souza que teve essa fazenda invadida e depois volta para mim bom dia a todos eu fui nascido ali na cidade de Campo do Meio meu pai sempre Deus quando eu me entendo por gente trabalhou ali na usina Aledinópolis e eu morava lá e eu num belo dia a gente foi surpreendido com uma invasão eu, minha mãe, meu pai e meu irmão dormindo dentro de casa foram invadidos por foguete surpreendidos por foguetes e tinha foi, se machado e era uma grande quantidade de gente e a nossa casa foi toda saqueada começando por uma escova de dente por vestes por o que a gente tinha lá que era mantimento nosso e o que eles não deram conta de roubar que não passou na porta nas janelas e eles queimaram e foi feita a ocorrência foi feito tudo e alguém que a gente colocou para procurar foi achado lá no assentamento do Jatobá todos os nossos pertences e foi levado até a polícia e nenhum foi arrecadado até hoje tudo que foi roubado nosso nada foi devolvido a gente sabendo onde estava onde está até hoje nada foi devolvido sendo criação morta na nossa frente que a gente tinha um curral onde a gente tirava o nosso leite também foi morto criação na nossa frente e todo mundo rindo da nossa cara foi saqueado nossos baldes de leite foi matado porco nosso vaca tudo na nossa frente destrinchado na nossa frente e ao mesmo tempo eu era funcionário da usina trabalhava de tratorista naquele tempo onde foi chegando e saqueando todo o canavial queimando todo o canavial a gente ia apagar fogo no lugar quando olhava a distância de quilômetros tinha gente já colocando fogo inclusive foi indo até acabar com todo o canavial e foi juntando gente invadindo e chegando no ano de 2009 salva minha memória sofremos a entregação de posse onde começamos o patrão começou a produzir soja e preparando um canteiro de cana para que fosse mudado no decorrer dos anos até que fosse feito alguns reparos na usina assim passados uns dois anos que estava sendo feito esse canteiro de cana e esse prantio de soja foi soltado o gado do MST quando voltou tudo de novo soltando o gado saqueando soltando o cavalo em cima da soja queimando todo o canavial e invadindo tudo totalmente de novo onde os tratores fomos retirados de cima de trator a força companheiro meu foi tirado jogado de cima do trator o trator foi roubado entraram o trator dentro da água de furna atolaram o trator para não conseguir tirar ainda para a gente conseguir arrastar esse trator teve que ser feito tipo uma prisão em volta do trator ele foi feito todo cercado de grade para que nós não fossemos acertados por força machado por inchada para nós poder tirar esse trator e recuperar esse bem do fazendeiro que é o senhor Giovanni então nós só pede justiça para ser feita justiça e tomada providência para que não seja mais demais fazenda demais moradores de fazenda sejam saqueados injustamente isso aí muito obrigado Giovanni Sousa Moreira Jr bom, o que falou agora foi o Fernando Marques que é produtor e tratorista também em Campo do Meio quem tiver oportunidade veia um livro que chama O Estado Secreto isso na época do nazismo em 1939 olha gente a coisa mais revoltante que tem os métodos e eu achava que isso era coisa de 1939 1940 está acontecendo hoje no Brasil em Minas Gerais no nosso sul de Minas o governador Fernando Pimentel eu recebi agora há pouco eu recebendo algumas pessoas do meu gabinete e eu falo deputado se o governador continuar com essa política ele vai arrepender amargamente porque o grande conflito está por uma casquinha vai explodir então ele é responsável ele é responsável porque o povo não vai ficar quieto nós não vamos ficar quieto nós vamos reagir e como estamos reagindo então a responsabilidade é do governador vou acompanhar Giovanni de Souza Moreira Júnior e depois vamos passar a palavra para a Virgínia Tofani Boa tarde a todos Giovanni você tem uma ideia é filho do proprietário da fazenda lá em Campo do Meio isso Giovanni Júnior então é até meio difícil a gente falar por tudo que nós já passamos eu resido nessa casa fala mais perto do microfone mais alto eu resido nessa casa desde 98 e por inumas vezes nós fomos retirados à força lá de dentro por integrantes da MST em sua maioria das vezes liderado pelo Sebastião Mélia pelo Silvio Neto pelo advogado deles do Torezani e já tivemos armas colocadas na cabeça facão no pescoço na retirada nossa de dentro da casa a minha mãe sendo molestada ao longo do corredor da casa pelos integrantes que eles estavam então assim é até difícil para a gente manifestar tá eu vi outros companheiros aí falando da situação deles na fazenda e na cidade parece até engraçado porque parece que eu estou vendo a minha realidade neles porque o modo de operantes deles eu acho que é o mesmo os figurantes são o mesmo o deputado Rogério Correia o governador Fernando Pimentel outros entregantes do PT de Minas Gerais e assim o que a gente pede é justiça mesmo tá porque eu acho que nós produtores a gente tem sido até muito pacíficos a gente tem aceitado tudo muito quieto né eles têm feito o que têm feito com nossa propriedade com nossos produtos com nossas famílias e a gente tem aguentado até o momento agora de cabeça baixa recorrendo à justiça recorrendo à polícia agora contando com os novos deputados né e assim é lá nós temos algumas figuras carimbadas lá em Campo do Meio uma já foi dita por diversas vezes aqui o Silvio Neto né inclusive eu tô até com um papel aqui que o nosso querido governador agora condecorou ele né com o grau da Inconfidência mineira tá aqui o nome dele na lista aqui é só uma correção esse moço que tá aí sentado na cadeira de governador não é meu não viu não vota em lixo não e deputado o que ocorre é que assim até me causa espanto também porque ele recebeu a medalha aqui como Silvio Neto né direção do MST estadual e foi falado por um integrante aqui do MST que inclusive foi assentado né foi invadido em cima das terras novas e foi tirado pela liderança deles mesmo que ele é funcionário desta casa e realmente nós tivemos algumas informações e fomos atrás ele tá lotado aqui eu acho que todo mundo conhece um tal de deputado Rogério Correia ele foi nomeado Silvio Cardoso Rabelo que é o nome dele real ele se autodenomina Silvio Neto deve ser porque deve ter o rabo preso aí ele foi homenageado como Silvio Neto ele foi homenageado como Silvio Neto e o nome dele é Silvio Rabelo Silvio Cardoso Rabelo ele foi nomeado para o cargo de auxiliar de serviços de gabinete padrão VL26 agora aqui tá falando que ele tem uma carga de trabalho de quatro horas deve ser diário porque não sei como que ele consegue cumprir isso porque ele mora em Campo do Meio é o líder do MST lá tá lá o tempo inteiro eu moro lá eu encontro com ele na estrada quase todo momento embora ele seja invasor de terra ele não mora em cima da terra ele tem uma casa alugada na cidade então acho que é muito conveniente para ele manter poucos debaixo da barraca e ele mesmo residir na cidade e também deputados eu queria pedir uma averiguação do Ministério Público da Polícia Federal Militar Civil todos aqui que se faz presente OAB tudo porque entender como que ele se autodenomina tá aí em todas as mídias sociais aí pra poder o pessoal comprovar que ele se denomina como líder da MST promove invasões no norte de Minas tá aqui em Itatiaio Sul tá lá em Campo do Meio tá em Guapé tá em vários lugares aí e mesmo assim ele tem que cumprir uma carga horária de quatro horas diárias aqui dentro da Assembleia aqui né e além do mais ele também junto com a com a quadrilha dele lá com a milícia dele eles criaram dentro desse assentamento primeiro do sul vulgo Jatobá que é onde foram encontrados todos os pertences roubados lá na nossa fazenda é eles criaram uma associação lá sabe uma cooperativa no qual nós averiguamos hoje ela não é legítima ela não é registrada eles colocaram o nome dela como cooperativa dos camponeses sul-mineiros né tem inscrição estadual ela foi fundada em 2014 a gente tem informação que já receberam diversas diversas verbas do deputado Rogério Correia e tantos outros só que ela não é registrada nos órgãos competentes então acho que ela nem deveria estar recebendo essas verbas né e assim eu acho muito grave até a polícia federal estando presente o ministério público federal aí que ela hoje tem três três pessoas à frente dela da diretoria no qual uma dela uma dela é a Tuíra Tully ela se chama Tuíra Tully esse é o nome dela mesmo né e ela além de ser de uma família muito rica da cidade de Alfenas lá perto da gente herdeira de diversos hectares de terra e tudo mais ela é uma pessoa já sentada em outro lugar então acho que nem deveria estar ali naquela invasão e ela pouco tempo atrás ela teve na faixa de Gaza junto com o pessoal das Fargas aquela turma lá está no facebook dela viu gente quem quiser entrar Tuíra Tully é só pesquisar aí e ela teve lá ela teve lá como treinamento de milícia mesmo treinamento terrorista para colocar em prática aqui em Minas Gerais em faixa de Gaza em faixa de Gaza está lá as fotos dela ela com o turbante com a mão estendida está lá para quem quiser ver Tuíra Tully no facebook dela então assim é é uma gangue mesmo é uma milícia que está ali eu acho que teria que investigar até a questão foi criada uma lei na questão de terrorismo eu acho que é o que eles têm feito no campo e pelo jeito eles estão treinando bem a equipe deles porque está mandando gente até para Afeganistão tudo para poder estar treinando e em relação ao Silvio Neto lá também deputados a gente queria que dessem atenção porque assim como foi roubado dele do nosso funcionário foi roubado diversos itens da nossa fazenda também como tanque d'água picadeira motores e estão todos instalados lá dentro do acampamento da MST mesmo está lá nós também acionamos a polícia militar está aí o representante da polícia militar infelizmente às vezes eles ficam meio restritos lá o efetivo é pequeno e eles recebem ordem de seus superiores e essa ordem de superior é complicado porque o nosso colega que esteve aí na tribuna também falou da reintegração de posse que ia acontecer na fazenda dele e a última vez agora foram diversas vezes nem me recordo quantas mas a última vez que eles invadiram a nossa casa nós ficamos um ano fora de casa eu estava com um sobrinho à beira da morte e de fato ele faleceu e nós tivemos dificuldade três anos e oito meses nós tivemos dificuldade em enterrar ele porque toda a documentação dele estava na nossa casa e a nossa casa estava invadida então nós não pudemos nem velar ele e tivemos que fazer isso na cidade de Alfenas porque a nossa pertença estava lá dentro entendeu? vocês conseguiram os documentos? não conseguimos porque o que houve deputado? quando houve a reintegração de posse saiu a reintegração de posse na vara o nosso perdão deputado novamente o governador deles o Fernando Pimentel editou um decreto simultâneo saiu a reintegração de posse a favor nosso o Fernando Pimentel deu um assinou um papel de desapropriação falando que ia comprar as terras nossas lá que hoje é avaliado por mais de 200 milhões são 4.500 hectares por 60 70 milhões e que ia dar para eles e pagou 60 milhões? até ontem à noite não não sei se fez esse depósito hoje mas que também é um preço vil e tenta e me causa espanto também deputado porque assim nós estamos vendo o estado de Minas Gerais desapropriando sendo que até onde a gente sabe eu sou leico na questão jurídica mas é obrigação e responsabilidade da União mesmo assim ele edita um decreto de desapropriação em outro fundamento também que é terra invadida até onde eu sei que terra invadida ela não pode ser medida vistoriada desapropriada nada e lá os próprios integrantes da MST falam não nós somos invadidos há tantos anos e mesmo assim vem o governador Fernando Pimentel e faz essa desapropriação mesmo assim nós conseguimos a integração de posse a polícia militar teve três vezes toda a parada da polícia militar na porta da nossa casa e na hora de efetuar o cumprimento inclusive uma vez chegou a parte de efetuar porque entrou dentro da nossa casa eles receberam a ligação e toda a operação foi cancelada ligação de quem? segundo eles do gabinete do governador e toda a operação foi parada então isso é criou uma expectativa na gente moveu todo um aparato do estado que não deve ficar barato nós estamos a 400 quilômetros daqui então moveu toda uma estrutura da polícia até lá três vezes para chegar lá na porta com tudo pronto falar que foi cancelado e voltar para trás concluir por favor então assim a única coisa que a gente pede é justiça mesmo para que a gente possa produzir eu acho que isso é até meio chavão no meio de produtor rural mas acho que se todo mundo aqui está alimentado hoje é gasto produtor rural porque se não fosse produtor rural ninguém hoje ia ter o pão do café da manhã o almoço então a gente conta com as autoridades aí porque na justiça da nossa parte está tudo resolvido mas infelizmente a classe política hoje da parte do PT está parando a parte jurídica e a polícia também então a gente conta com o apoio de todos aí muito obrigado muito obrigado Giovanni Souza Moreira Júnior agora com a palavra a senhora Virginia Tofani Tofani cumprimento ao presidente extensivo a todos os componentes muito boa tarde para a televisão então é melhor só ficar do lado e olhando para lá para não ficar de costas para a televisão que é o corpo para cá eu gostaria que espero que estejam ouvindo essa transmissão o deputado Rogério Correia o deputado Paulo Guedes o nosso governador Pimentel quero deixar um recado para os senhores aqui não tem milícia armada nós somos produtores rurais produtores rurais que acordam quatro horas da manhã para ir para o campo que levam comida para a mesa de vocês nós somos da paz gostaria aqui de relatar a última invasão da nossa região que foi na fazenda norte-américa entraram bandidos não são sem ter são bandidos armados fortemente armados bateram na gerente tenho fotos aí com armas em punho ameaçaram ela tem uma criança de quatro anos e falaram com ela é uma pena que a sua filhinha não esteja aqui porque senão nós iríamos atirar nas pernas dela para você ver o proprietário da fazenda teve que fugir na madrugada correndo com medo de ser morto e esses bandidos estão lá estão livres vendendo gado de alta linhagem que hoje a valor de hoje seria uma vaca de 10, 12 mil reais eles estão vendendo por 500 reais existe quem compra que para mim também é bandido quem está comprando estão vendendo madeiras tirando madeiras pegaram todo o pivô tiraram as peças e venderam venderam a ordem a mecânica agora me fala com tudo isso que eu relatei essa fazenda é uma fazenda improdutiva uma fazenda que produzia 3 mil litros leite dia que criava 400 animais P.O. fora o gado de leite não é uma fazenda produtiva eles estão lá já saiu a integração de posse agora quero pedir aqui aos senhores façam cumprir porque infelizmente eu estive conversando com o chefe da gangue desses bandidos e ele riu na minha cara quando disse que a polícia vai lá mas o comando maior que ele tem as costas largas liga e manda a polícia bater em retirada como se a polícia que fosse os bandidos eu pedi eu pedi para que fosse enviado um drone para filmar a semana retrasada a fazenda para que servisse de documentos eles não deixaram a polícia entrar eles infelizmente tiveram um telefonema do governador para que batessem em retirada e assim o fez então eu quero pedir uma força porque enquanto o bandido que atirou que invadiu que machucou que vendeu que roubou está solto o proprietário da fazenda que infelizmente está com câncer está em tratamento não pode continuar porque está com o mandato de prisão então inverteu os seus valores então peço aos senhores em nome de nós produtores rurais que tomem uma providência e quero deixar um recado para o governador Pimentel o norte de Minas se tiver uma fazenda invadida nós iremos não com armas com Deus na frente e com mais de 500 homens para não deixar nós vamos defender o que é nosso obrigado muito obrigado Virginia Toffani Toffani qual que é o município mesmo Virginia o meu município é Ponto Chico aonde está invadido é Ponto Chico lá em Montes Claros município de Capitão Enéas Capitão Enéas o nome da propriedade qual que é Fazenda Norte América então tá agora muito obrigado com a palavra Eugênio Teixeira da Costa também vai dar de segurança no campo lá na região do norte de Minas Boa tarde a todos agradecer aos dois presidentes das duas comissões que se juntaram aqui o deputado Antônio Carlos Arantes e os deputados Sargento Rodrigues a iniciativa é de extrema necessidade e me surpreendeu o tanto de informação que vocês já tem que falaram tudo que a gente precisava falar vocês já tem essa consciência da necessidade de intervir com mais rigor com mais intensidade e nós precisamos que os nossos deputados estaduais motivem a nossa comissão agropecuária dos deputados federais a tomar uma atitude porque tem que vir de cima para baixo e todo mundo junto porque eles estão unidos e aparelhados em todos os lugares tem promotores tem juízes tem policiais tem de tudo que sujam as suas classes defendendo esse movimento de criminosos na realidade movimentos sociais coisa nenhuma se for social era para incluir não para fazer o que os depoimentos do pessoal de campo do meio está falando as invasões são realmente por criminosos armados e eles usam aquela teoria de Lenin que diz xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz a estratégia deles é essa é dizer que nós somos milicianos mas quem está armado são eles eles entram nas fazendas fortemente armados tomaram está concluída a invasão eles recolhem as armas todas escondem botam no veículo tiram de lá para não ser achada arma nenhuma entendeu e denunciam os fazendeiros que estão armados para a polícia ir lá e investigar os fazendeiros para ver se encontra a arma isso já aconteceu várias vezes então a intenção deles é fazer isso é desestruturar a gente mentindo eles mentem o tempo inteiro para fazer com que a população acredite e as faculdades federais as faculdades estaduais estão cheias de professores aliciando os alunos intimidando os alunos a participar quem não participa quem não adere a causa é punido nas salas de aula isso é grave é gravíssimo é gravíssimo e isso acontece e coitado desse eu quero saber qual veterinário qual agrônomo qual engenheiro agrícola qual zootecnista que vai conseguir emprego de sem terra é só o produtor rural que produz que investe pesado que sofre com a seca que perde tudo que investiu fica endividado nos bancos é que emprega essa classe e essa classe está sendo aliciada pelos professores subjugada pelos professores para aderir por uma parte dos professores porque os outros estão se encolhendo com medo do que está acontecendo porque está tudo aparelhado eles estão correndo o risco de serem jubilados perderem as suas vagas nas faculdades se não aderirem à causa o que nós precisamos mesmo é que exista lei específica com relação às invasões então nós enumeramos alguns itens que precisam constar num projeto de lei para dar maior segurança para a gente bom a reintegração de posse tem que ser dada num prazo máximo de 72 horas a partir da entrada da ação judicial no fórum e que seja dado prioridade máxima ao julgamento da reintegração em relação aos demais casos para cumprir o prazo máximo de 72 horas por quê mas aí é muito curto curto como se eles invadem em uma hora por que não pode tirar em 72 horas e ainda alegam que a gente tem que botar caminhão máquinas para carregar as coisas deles para levar para transportar ônibus não do mesmo jeito que eles entraram eles tem que sair se o movimento se o movimento se o senhor governador e o PT patrocina as ONGs internacionais patrocina tem que patrocinar a retirada deles nós não somos nossos produtores que temos que pagar a retirada deles como acabamos sendo obrigados a levar maquinário ônibus caminhão para carregar o material deles obrigatoriedade no cumprimento da determinação judicial sem dilatação do prazo o não cumprimento pode implicar em interdição do estado isso é lei é constituição o fichamento de todos os invasores sem exceção com todos os dados CPF identidade domicílio por quê porque se ele for invasor recorrente porque ele ali é um criminoso invasor se ele for invasor recorrente ele vai para prisão sem direito a penas alternativas e ainda recebe multa isso vai impedir que ele tenha financiamentos que ele tenha regalias porque ele vai ter uma multa que se ele não pagar ele não vai ter as regalias que a idoneidade permite multa diária de 5 mil reais por pessoa por dia após expirado o prazo determinado para reintegração ordem judicial é para ser cumprida imediatamente não é para ficar protelando já foi determinada a data chega lá o governador bloqueia a ação da reintegração e aí eles ganham mais 30 dias e nisso eles vão pilhando a fazenda destruindo tudo e outra coisa os maus tratos animais está provado que não são protetores que não são produtores porque se fosse produtor não ia maltratar os animais como eles maltratam eles maltratam seriamente a fazenda que Virgínia falou 400 éguas de alta linhagem 45 garanhões de alta linhagem você precisa ver o estado dos animais as vacas de alta produtividade com os peitos todos inflamados porque você não pode parar a retirada do leite parou é mamite é infecção grave dor perde a vaca perde o peito dela já era vira fístula tem fotos vamos fazer um requerimento também para os direitos dos animais direitos dos animais é prioridade que se preserve o bem estar dos animais nessas invasões é um absurdo o que eles fazem porque eles não são produtores rurais eles não tem intenção de produzir nada como é o depoimento deles de campo do meio bom vistoria e revista de todos os invasores seus pertences veículos tudo que estiver saindo da propriedade invadida no ato da reintegração porque eles levam eles saqueiam tudo feitas por empresa credenciada com a participação da polícia militar e representante do proprietário e testemunhas para ver o que eles estão tirando lá de dentro porque eles saqueiam tudo eles tiram de tudo não sobra nada dentro da fazenda o que eles não conseguem tirar eles queimam eles queimam a propriedade eles queimam a casa eles queimam o curral eles destroem tudo é impossível o produtor repor tudo aquilo para voltar a viver daquela propriedade imediatamente após a invasão elaboração de laudo inventário logo após a invasão laudo inventário de tudo aquilo dos bens móveis maquinários implementos equipamentos befeitorias estoque de insumos semoventes instalações caracterizando o patrimônio que a propriedade tem no ato da invasão depois feitos e confeccionados pela mesma empresa que fez o laudo anterior pelo proprietário PM e testemunhas após a reintegração de posse durante a saída dos invasores deverá ser elaborado pela mesma empresa o primeiro laudo inicial que fez o primeiro laudo inicial um novo laudo de danos perdas do patrimônio e ressarcimento em consequente da ação e consequente indenização ação indenizatória por parte dos envolvidos como a pastoral da terra que é a ala podre da igreja vamos falar aqui a verdade eu não sei como é que a igreja permite a ação da pastoral da terra incitando violência incitando invasão mandando colocar as mulheres e as crianças à frente isso não é religião gente isso é incitação a crime botando inocentes na frente iludindo os produtores que eles vão ter terra que eles vão ter dinheiro tem condição de plantar de produzir e acontece o que eles estão relatando testemunho de gente que está sofrendo a falsidade desses grupos então é isso que a gente precisa de projeto de lei que garanta o direito à propriedade e à restituição de tudo que existia antes da invasão muito obrigado Eugênio Teixeira da Costa quando você disse que não sabe porque que a igreja permite eu sou católico praticante esse final de semana eu fui na parecida do norte fui na Inha Xica tenho muita fé eu sei como é que ela permite porque a própria CNBB hoje é um braço do comunismo no Brasil do socialismo infelizmente é a realidade então nós temos que ter muito cuidado também que tem padres e tem padres gente então a pastoral da terra está contaminada essa é a realidade eu vou passar a palavra para o Geraldo Magela da Osseng que o Geraldo inclusive foi citado cooperativa se não me engano se a palavra foi fantasma cooperativa de Araque qualquer coisa assim Geraldo com a palavra bom dia a todos e as pessoas dos deputados Antônio Casarantes presidente da comissão de Agricultura da casa e do deputado Sargento Rodrigues eu cumprimento os demais deputados aqui presentes que já se pronunciaram e é importante ressaltar aqui deputado que a Osseng que é a organização sindicato e organização das cooperativas de Minas Gerais se solidariza a todos os produtores rurais a todas as entidades aqui que já manifestaram seu posicionamento na legítima defesa do Estado Democrático de Direito e o cumprimento das leis que infelizmente não vem sendo respeitadas em diversas circunstâncias do nosso país e é importante ressaltar aqui porque temos recebido meu deputado algumas denúncias recentes de algumas organizações criminosas que se fazem passar por cooperativas então é importante nós ressaltarmos isso aqui cooperativas tem lei tem uma lei federal que é a lei 5.764 de 1971 e no âmbito do Estado a lei 15.075 de 2004 que estabelecem os parâmetros através dos quais se cria se constituem e funcionam as sociedades cooperativas que são instituições fundamentais para o desenvolvimento sustentável do nosso país e da humanidade por outro lado com total respeito ao Estado democrático de direito portanto alerta aos senhores que instituições que porventura se façam passar por cooperativas não necessariamente o são porque muitas das vezes estão ao arrepio da lei não estão registradas e não estão concebidas de acordo com os ditames legais a lei 5.764 é uma lei complementar à constituição ela é de 1971 mas foi recepcionada pela constituição de 1988 portanto eu alerto não só aos poderes públicos e aí é importante ressaltar que recursos públicos repassados para organizações que se dizem cooperativas e que não são instituições devidamente legalizadas isso é crime isso é crime porque é uma instituição de falsidade ideológica está muito bem claro no código civil no código civil de descaracterização da sociedade então essas organizações que não estão devidamente legalizadas porque se não estão devidamente legalizadas é porque já há alguma coisa errada aí né deputado porque uma organização séria e constituída dentro dos ditames legais e dentro dos princípios e valores cooperativistas ela não tem porquê não estar devidamente legalizada e indevidamente registrada nos órgãos competentes né porque se ela é feita para exatamente defender os interesses dos produtores daqueles que realmente que vão produzir que vão se organizar de forma mais adequada e é importante ressaltar que no estado de Minas Gerais nós temos 203 sociedades cooperativas da agropecuária de produtores e é importante dizer a importância das sociedades cooperativas na produção do agronegócio brasileiro representando hoje mais de 55% da produção agropecuária brasileira passam pelo sistema cooperativo legal né nós temos movimento do cooperativismo hoje no âmbito do nosso estado extremamente relevante importante porque 55% da cadeia produtiva da produção de café do estado se faz Minas Gerais do Brasil desculpe é em Minas Gerais e grande parte a maior parte quase 70% de toda a produção da cafeicultura mineira ela se dá através da cadeia produtiva através do cooperativismo os produtores são organizados em cooperativas temos aqui em Minas Gerais a maior cooperativa de cafeicultores do mundo que é a Cochupé na região sudoeste do estado com 14 mil associados e outra falácia que nós escutamos muito e é bom alertar todo mundo porque tentam dividir os produtores colocando às vezes um produtor de médio ou de grande porte contra um produtor da agricultura familiar a maior parte dos produtores mineiros são produtores da agricultura familiar organizados e que trabalham em conjunto com os produtores médios e grandes através de sociedades cooperativas a Cochupé tem 80% dos seus produtores da agricultura familiar convivendo harmônica isonômica e cooperando entre médios pequenos e grandes para fazer dela a maior exportadora de café do país então é uma mentira dizer que a agricultura familiar os pequenos e os médios produtores não podem conviver de forma objetiva de forma pacífica e de forma produtiva em prol de desenvolvimento é exatamente colocar é querer colocar dividir os produtores de uma maneira equivocada porque hoje nós temos uma realidade de que Minas Gerais é um estado em que a maior parte são de pequenos produtores e que tem que conviver e devem conviver como convivem em diversas regiões de forma harmônica solidária e cooperativa para que obtenha os resultados que estão advindo agora é preciso que a gente trazer esclarecimento para trazer paz e para trazer sobretudo legalidade e o cooperativismo não se compactua através das suas entidades com movimentos que se rotulam em movimentos legais utilizando inclusive o cooperativismo para muitas das vezes exercer atividades que não são lícitas então é importante ressaltar isso porque nós temos hoje nas 203 cooperativas deputados é 142 mil produtores organizados trabalhando legalmente produzindo e as cooperativas são instrumentos fundamentais e aqui eu quero ressaltar deputado uma fala que o senhor fez porque nós temos hoje um movimento também do cooperativismo de crédito que é o grande parceiro da produção através das nossas cooperativas de crédito no estado todo espalhadas pelo estado todo hoje as cooperativas de crédito estão inclusive em muitos municípios que os grandes bancos não tem mais interesse de estar fazendo principalmente a oferta de crédito em condições mais favoráveis para o homem do campo para os produtores para os homens e as mulheres do campo e essas cooperativas vem sofrendo ataques em muitas regiões vem sofrendo assaltos por quadrilhas organizadas e isso traz não só insegurança e intranquilidade como um risco econômico muito sério porque o dinheiro que está sendo roubrado é o dinheiro nosso dos produtores daqueles que produzem na economia e isso é um prejuízo sério que está sendo causado então quando o senhor faz essa alerta de que infelizmente possíveis quadrilhas que se instalam no estado possam estar com outras roupagens para também atuar em assaltos a instituições o senhor disse bancos e eu quero aí incluir não só a bancos mas a instituições financeiras como um todo e porque os bancos são instituições financeiras bancárias e as cooperativas são instituições financeiras cooperativas a legislação do sistema financeiro nacional define muito bem claramente isso então é importante ressaltar que estamos correndo sérios riscos nesse aspecto e é também para finalizar só quero deixar claro aqui é que o cooperativismo principalmente do agropecuário que é um instrumento a serviço dos produtores foi o único setor da economia brasileira gerador de empregos nenhum setor da economia brasileira no ano passado gerou empregos maior quando fazemos o balanço entre empregos gerados e perda de vagas o único segmento econômico que gerou empregos foi o sistema cooperativista organizado e em que o agronegócio foi fundamental para tal todos os setores da economia foram deficitários na geração de trabalho emprego e renda o único setor gerador foi o cooperativismo do qual o cooperativismo agropecuário é imprescindível então o produtor rural é o gerador através da sua propriedade do seu empreendimento e através dos empreendimentos cooperativos do desenvolvimento sustentável no nosso país portanto temos que defender com muita clareza e denunciar aos órgãos competentes e as autoridades federais esse estado de coisas que não podem perpetuar no nosso país então a OCEM que está à disposição das autoridades dessas comissões para atuar em conjunto inclusive trazer para nós denúncias de pseudo organizações que se rotulam como cooperativas porque precisamos fazer a defesa desse instituto importantíssimo de organização da classe produtora para a defesa dos seus interesses e da sua propriedade e da sua produção que é geradora de desenvolvimento sustentável para o nosso país muito obrigado muito obrigado Geraldo Magé representando da OCEM Antônio eu ia passar só um segundo hoje hoje no dia de hoje está nos jornais nacional o Brasil é o maior produtor de soja do mundo passou os Estados Unidos na semana passada graças ao nosso produtor rural essa fazenda em Campo do Meio inclusive era uma grande produtora de soja hoje não deve produzir mais nenhum pé de soja muito obrigado Gil Pereira agora então eu vou inverter um pouco porque o coronel Alexandre tem um outro compromisso então a polícia militar precisa se manifestar diante de tantas denúncias graves aqui então o coronel Alexandre Costa Pinto representando o diretor de apoio operacional coronel PBM Ebert Figueroa de Hurtes comandante geral da polícia militar de Minas Gerais com a palavra boa tarde a todos na pessoa do seu deputado Antônio Carlos Arantes com bem todos os membros da mesa da assembleia na verdade a minha função hoje diretor de apoio operacional representando o comandante geral o motivo até de solicitar o deputado essa conversar rapidamente e saída que até em relação a esse assunto nós estamos correndo agora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre invasão de imóvel urbano como diretor de apoio operacional que o deputado Rodrigo conhece muito bem e tem que estar presente no sul então o que acontece a atuação da polícia militar em relação a essas questões ela se dá de imediato durante o momento do flagrante ou seja no momento que há invasão sendo acionada a polícia vai agir no momento do flagrante o que acontece que infelizmente nós somos acionados após a invasão após a invasão nós só podemos agir mediante ordem judicial então o que alguns colocaram infelizmente o que acontece durante algumas ações a polícia é preparada em condições tanto a parte do proprietário ou mesmo dos invasores entram com alguns remédios legais ou seja e trancam a ação policial nesse sentido muitas vezes a polícia tem que recuar porque houve uma decisão judicial determinando parar aquela ação e não são raras então nós tivemos a polícia militar de Minas Gerais todos que conhecem a gente preocupa estar presente em todos os locais é uma polícia cidadã que respeita o direito de todos procura estar junto com a comunidade mas a gente não pode agir se não for em virtude de lei então muitas vezes se a ordem judicial que determina então eles criticam a polícia está agindo a gente acha que tem uma ordem judicial nós temos que agir e também ao contrário da mesma forma acontece então muitas vezes o que fica em questionamento é isso outra questão alegar aqui desculpa sobre a questão da agilidade ou não da polícia na verdade quem vai cumprir a ordem do juiz não é a polícia é o oficial de justiça então a polícia militar ela simplesmente garante que o oficial de justiça exerça a sua atividade em reintegrar a posse daquele imóvel então quem vai cumprir a ordem do juiz é o oficial de justiça então todo o nosso aparato é para dar condições a isso então todos os senhores sabem da preocupação da polícia militar da nossa presença em todo o local do estado qualquer demanda que houver deputado em relação a isso nós estamos à disposição seja particularmente ou através do comando da instituição para qualquer outro questionamento que houver fica à disposição com alguma pergunta que houver sargento se o senhor me permite espera só um minutinho porque já existe alguns requerimentos aqui formulados com base inclusive nas denúncias que foram aqui colocadas então à medida que as denúncias vão surgindo é hábito nosso dos deputados já imaterializando essas denúncias através de requerimentos comandante tem algumas questões que são gravíssimas e requer uma atuação mais eu diria efetiva por parte da polícia militar obviamente eu não vou cobrar do senhor até como advogado presido a comissão de segurança pública pela quarta vez e também como policial militar não vou cobrar do senhor aquilo que eu sei que a polícia militar não vai efetivamente poder fazer a denúncia de invasão com relação às margens de rio essa não tem o que questionar tanto é que ela já está aqui materializada em requerimento essa é muito grave polícia florestal a polícia ambiental da polícia militar tem que atuar imediatamente nós estamos falando de margem de rio por quê? porque se um produtor caminhar em direção a essa margem nós sabemos que a multa é pesadíssima mas o produtor está lá gerando emprego pagando impostos tudo e aí chega o MST invade e fica por isso mesmo? não então essa é uma questão que eu já até falei para o senhor está aqui materializada no requerimento outras questões colocadas aqui a proprietária da Virginia Toffani da Fazenda Norte América Capitão Enéas está trazendo aqui uma situação iminente de risco de confronto não da forma irresponsável como colocado aqui no requerimento do deputado Rogério Corrêa o primeiro secretário dessa casa que disse lá na comissão de direitos humanos para vocês terem a ideia até do posicionamento de deputados em determinadas comissões ele disse que 16 de maio ou seja cinco dias atrás o deputado que subscreve requer a vossa excelência do termo Lardinho 100 combinado com o artigo 128 ser realizada a audiência da comissão de direitos humanos e a comissão de participação popular ambas presididas por deputados do PT ambas e com a maioria do PT para debater a organização e ocorrência de ações violentas por grupos armados semelhante a milícia isso chama-se irresponsabilidade de vez em quando alguém fala senhor deputado mas o senhor tem que ter um cuidado com a ética ética eu tenho com quem tem ética isso chama-se irresponsabilidade chamar os produtores rurais de milícia armada de violência é o contrário se a dona Virginia torce ver aqui dizer como proprietária que a fazenda dela pode ser invadida a qualquer momento cabe a polícia militar a manutenção de ordem pública e aí não cabe a outra força pública cabe a polícia militar então dentro das atribuições constitucionais da polícia militar comandante nós queremos uma posição firme uma posição firme da polícia militar óbvio se o senhor recebeu uma determinação judicial contrária o senhor comandando o pelotão lá na porta da linha comandando a companhia óbvio que determinação judicial nós cumprimos não só o senhor como nós deputados também cumprimos agora não pode é cair no conto do vigário não pode é a gente perceber claramente o alinhamento ideológico partidário de pessoas que estão em posições de destaque no estado e fazer esse tipo de coisa isso aqui ó é uma vergonha Luiz isso é uma vergonha então nós temos alguns requerimentos o requerimento com relação às invasões das áreas é das margens de rio não está sendo só para o senhor não só só o comando da polícia militar polícia militar ministério público IEF IBAMA todos os órgãos federais e estaduais param a atuação rigorosa está invadindo está causando dano ao meio ambiente é multa chama o MST lá tem CNPJ dele multa pesada retira alguma coisa tem que ser feita alguma coisa tem que ser feita porque eu ouvi aqui do moço que atrás que fez um depoimento aqui dizer que o governador do estado chegou a enviar um ofício para o desembargador para pedir para não executar uma reintegração de posse gente nós estamos chegando ao fim do mundo governador do estado por isso que eu disse que esse lixo para mim não é governador em lugar nenhum aqui nesse estado ele ainda ocupa a cadeira de governador para mim não passa de um corrupto lá sentado na cadeira de governador então essas providências que estão aqui amarradas em requerimento elas devem ser tratadas com a polícia militar com a devida urgência que o caso requer porque o caso é grave é grave eu disse e vou repetir Luiz Huberto Gil Pereira Carlos Pimenta estão no caso de Arantes o PT é PHD em trocar as palavras para suavizar para o lado deles e torná-las mais palatáveis o próprio moço que fez uma intervenção aqui que eu esqueci o nome do orador ele citou aqui uma passagem histórica e daqueles que pregam isso eles suavizam os bulipossessórios chamam assentados chamam acampados gente é uma vergonha que está acontecendo agora mais vergonhoso ainda é o que eu venho fazer de denúncia que há mais de dois anos é o aparelhamento ideológico partidário de instituições de estado esse governo passa viu comandante esse governo passa e se Deus quiser vai passar a partir do dia 7 de outubro e nós temos pessoas em instituições sérias honradas que estão sendo deixadas levar pelo canto da sereia do ponto de vista ideológico passou aqui comigo aqui exercendo mandatos passou Itamar passou Aécio duas vezes passou Anastasia e vai passar esse lixo de governador vai passar agora a polícia militar tem 242 anos 242 anos a polícia civil tem mais de 200 anos as instituições permanecem então nós temos que tomar um cuidado enorme com o aparelhamento ideológico seja na procuradoria seja no ministério público seja no judiciário seja na polícia militar na polícia civil temos que ter um cuidado enorme é muito grave eu estou fazendo essa alerta já tem tempo viu Arantes Arantes muito obrigado Arantes vamos continuar presidente se você me permite só um segundinho eu acho que uma das coisas que a gente podia já definir nessa reunião Arantes até como sugestão aqui que foi colocado pelo senhor seu nome Eugênio Eugênio falou muito bem aqui se uma invasão ela é feita em segundos e na hora de tirar está levando anos para ser feito e a polícia às vezes concorda não pode ser feito nada eu acho que uma das coisas que nós temos que exigir agora dos próximos candidatos ao governo de Minas é justamente a mudança num decreto que tem do senhor Itamar Franco que ele permite essa longa discussão para que possa aí o pessoal sair e aí Virgínia o que que acontece nós temos que mudar isso isso tem que ser feito com a maior urgência do mundo sair o questão ele destrói tudo mesmo o que você veio aqui fazer esse depoimento seu do que está acontecendo com essa propriedade é isso eles não saem mas eles destroem tudo para não deixar nada para ninguém e aí outra questão que aqui a gente tinha que fazer um alerta aí vem como sugestão Antônio Carlos para os presidentes sindicatos rurais as cooperativas e os produtores rurais foi aprovada uma lei agora do armamento a partir da lei sancionada agora pelo presidente que a qualquer momento vai ser a nossa região Antônio Carlos os sindicatos já estão prontos a partir do dia que for sancionado no outro dia já vai ter o curso para todos os produtores rurais para que eles possam saber usar a arma e estar credenciado para ter essa arma em casa é um papel nosso com essa defesa não é mas pelo menos nós vamos estar também dentro da lei nós vamos estar exatamente dentro da lei para estar cumprindo a lei então eu acho que todos nós temos que fazer há poucos dias o Rio Grande do Sul deu um fantástico exemplo para todos nós eu acredito que se o Lula sair da cadeia não tem coragem e no Rio Grande do Sul mais por que a gente não fazer isso também não é então eu acho assim nós estamos a classe desunida fico feliz quando espero que isso aconteça Virginia de 500 produtores rurais está indo em defesa mesmo de tudo nós temos que fazer isso cada município tem muito mais produtor rural do que os invasores que estão lá fazendo só como sugestão acho que o sindicato tem que abraçar isso obrigado Luiz mas isso já aconteceu em Montescuário o pessoal já aconteceu o pessoal é que espantou os invasores viu gente mas só para concluir o que o Luiz estava falando então que precisa criar mecanismo de proteger e para que agilize esta reintegração o governador Pimentel encaminhou para nós através do deputado Rogério Corrê um projeto muito bonito quando você lembra assim acho que é bacana que cria um conceito para mediar conflito e é muito bom você pacificar e mediar os conflitos aí eu invado a tua terra antes de você ter a reintegração você vai sentar com o conceito só que o conceito é tudo do meu lado praticamente mais de 30 e quem tem o seu bem invadido ele não tem voz então quer dizer invadiu dançou acabou nunca mais essa é a proposta do governo Pimentel porque já está aqui inclusive e nós segurando ele agora vamos ouvir o Marcelo Ferrante Maia que é do Sindicato Rural lá também de Montescuaro boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar o Antônio Antônio Carlos Arantes Sargento Rodrigues presidente das duas comissões Inácio Franco João Leite Gil Pereira Luiz Humberto e especialmente a Casa Pimenta que deu oportunidade de a gente estar com esse convite de estar aqui nessa casa hoje é bom salientar que essa casa é uma casa de extrema importância e tem vários e muitos serviços prestados pelo Estado de Minas Gerais infelizmente nesse momento nós estamos passando por uma dificuldade grande porque ela está deixando de realmente cumprir o que ela cumpre por algumas pessoas que são representadas aqui que estão usando mal usada essa casa que é o contrário das pessoas que estão aqui presentes que estão fazendo um trabalho bonito bacana realmente aquele trabalho que valoriza o produtor que valoriza a pessoa que produz quando a gente fala produtor gente nós temos que deixar bem claro que não é só o produtor do campo é o produtor também da zona rural da zona urbana aquele que é médico que é advogado que é comerciário ele também produz trabalho que é diferente dessas pessoas que estão invadindo nas terras e que estão invadindo também a zona urbana já foi dito praticamente tudo mas eu não poderia deixar de contar um pouquinho da história da segurança do campo que a segurança do campo nasceu de que? da morosidade do estado da morosidade da polícia de tanto ser taxado como as pessoas que estão erradas e quando a gente vê aqui hoje esse depoimento eu pensava que estava ruim eu estou vendo que o nosso estado está podre nosso estado está uma portadeira merda é uma pena viu que um estado tão rico um estado tão grande um estado que tem tantas coisas boas está passando por que nós estamos passando então esse movimento surgiu de que? daquela insegurança que nós estamos tendo daquela insegurança do desrespeito para as pessoas que realmente valorizam o que é certo valorizam a produção valorizam e respeitam a legislação e realmente quem está sendo punido somos nós é nessa hora então que a gente fica assim chateado quando você vê o aparelamento do Unimontes Unimontes é uma universidade lá no norte de Minas que trouxe tanta coisa boa para a nossa região é uma universidade que é feita para quê? para desenvolvimento e tem um departamento lá dos antropólogos que faz laudos teoricamente errados para validar essas invasões validar essas invasões principalmente na parte na parte ambiental gente eu nesse momento deputado eu não sei se caberia mas eu acho que caberia um requerimento de alguma atuação em cima da Unimontes para mostrar a verdade entendeu? eu acho que é um dos já está feito o requerimento aqui no exativo do deputado Carlos Pimenta que eu estou assinando junto também inclusive ter acesso aos laudos porque os laudos são feitos lá as sete chaves as propriedades que estão sendo invadidas não tem conhecimento nenhum e depois tem um prazo mínimo pequenininho de 90 dias para ser para ser descontestado então são coisas que acontecem eu também não sei mas nessas invasões que teve teve agressão à mulher então assim a gente conclava as mulheres também para estar nessa luta com a gente eu não sei se a comissão da segurança teria condição de estar fazendo algum requerimento para estar punindo as pessoas principalmente deputado aquelas pessoas aquelas mães aqueles pais irresponsáveis que usam os filhos como escudo em risco eminentes que eles vão e põe as criancinhas na frente porque se tiver alguma coisa eles estão tirando o direito dessas crianças de estudar o direito de estar na creche o direito de ter uma vida justamente para quê? para dar uma descoitadinha e realmente a gente sabe que isso é errado perante a lei eu acho que teria que ter um jeito também de estar chamando essas pessoas quando o Eugênio falou muito bem dos animais principalmente a Virginia que falou da produção de leite o que nós temos de entender não é só o sofrimento da reza não na realidade nós temos de ir muito mais além do que eles estão querendo quando eles pegam uma fazenda dessa quando eles pegam uma propriedade uma empresa privada uma empresa rural que estão fazendo isso eles estão diminuindo a produção que é o leite que vai lá para a zona urbana que vai alimentar um idoso que vai alimentar uma criança que vai estar no hospital é um queijo que está alimentando então na realidade eles estão querendo fazer o que desestruturar a zona rural porque ainda o que segura o nosso estado o nosso país é o campo em cima da produção vamos salientar o seguinte que geralmente um emprego na zona rural já é de 15 a 20 empregos na zona urbana isso tem que ser dito a toda hora e se nós pegarmos lá na história lá no passado quando começou a revolução industrial nós começamos o que foi tirado do café do pessoal do café para estar investindo na indústria e até hoje nós somos explorados e somos não temos valor e o campo mudou mudou e mudou muito porque aquela produtor que não tinha investimento que não tinha visão hoje está totalmente diferente e a prova é justamente o que nós estamos vendo hoje na produção do país nós estamos vendo um PIB que é um setor que está dando certo então aí a importância desse grupo e o mais importante desse grupo é o que não está só em Montes Claros hoje já tem várias células em vários lugares do norte de Minas já tem mais de 20 municípios que estão entrando nós estamos em contato permanentemente 24 horas por dia e sugeriria que o resto do estado também passe para o exército porque funciona gente invadiu vamos lá vamos fazer a nossa parte vamos mobilizar porque o que eles querem é justamente a nossa inércia que o produtor tinha está na hora de que? mostrar que além de ser trabalhador além de ser ordeiro respeitador das leis nós também podemos nos mobilizar e fechar uma estrada até tirar essas pessoas que esses criminosos que vem fazer o que tem feito e para encerrar eu queria só fazer mais um requerimento e talvez não vala não tenha muito sentido mas fazer o requerimento para o governador do estado de Minas botando ele como responsável se alguma coisa acontecer se algum confronto acontecer se alguma morte acontecer porque isso é grave fazer um requerimento também senhor presidente para o presidente do tribunal de justiça para que seja seguido tomar conhecimento do que está acontecendo que a a ordem judicial não está sendo cumprida fazer um requerimento para o pessoal da comanda da polícia militar responsabilizando eles pelo momento que eles não estão tomando partido porque nós temos de dar responsabilidade para essas pessoas eles têm de saber que realmente o conflito está por um um trizo por um fio e nós não queremos isso nós somos um movimento de paz um movimento de trabalhadores um movimento que ajuda o país a desenvolver eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e falar que nós estamos firmes contando cada dia mais com mais produtores juntos muito obrigado muito obrigado queria passar a palavra agora para Enia ela representa a UAB aqui nesta comissão do direito do agronegócio Bom boa tarde já estamos aqui a manhã inteira eu quero agradecer o convite da comissão de agropecuária e de segurança em nome aqui dos deputados Antônio Carlos Arantes Sargento Rodrigues Carlos Pimenta Inácio Franco Luiz Humberto Gil Pereira e agradecer os demais integrantes da mesa e os produtores que aqui estão bom eu vou dizer eu estou falando aqui pela comissão de direito do agronegócio da UAB Minas Gerais e ao longo dos últimos tempos nós vamos recebendo muitas denúncias do que vem acontecendo no estado inteiro agravou no norte Minas mas vou dizer a vocês que já chegaram informações do sul em relação ao Rio Grande e também da região de Valadares do Rio Doce porque além do movimento do MST agora infelizmente utilizando-se da SPU tem alguns movimentos que estão fazendo essas invasões e elas só podem ser feitas às margens de rios federais então isso vai sim se alastrar pelo estado se não houver nenhuma atitude o que vem causando a preocupação da UAB é essa insegurança jurídica que levou para o campo porque este decreto da SPU que fala das margens dos rios federais é um decreto de 1946 um decreto lei de 1946 que nunca houve essa demarcação nos últimos cinco anos para cá é que o governo resolveu fazer essa demarcação houve já um movimento no Tocantins há uns anos atrás e esse movimento parou ninguém nunca mais tinha ouvido falar em SPU e agora nos últimos cinco anos ele retornou o que que nós estamos vendo nesse movimento eles utilizam essa margem de 15 metros que seria da enchente do rio que não ocorre mais inclusive nos mesmos moldes e metragem de 30 40 50 anos atrás porque as mudanças climáticas hoje nós temos aí uma margem de rio assolado nós estamos vivendo com isso e o que que acontece eles estão loteando essas áreas e os movimentos estão ocupando essas áreas sob a alegação de que são áreas pertencentes à União e por ser da União eles podem ocupar ocorre que essa ocupação traz toda a degradação da área de preservação permanente nós recebemos fotos de fazendas em Pedras Maria da Cruz São Francisco Matias Cardoso Januária Manga e vários aqui já em Pirapora também que já estão acontecendo uma verdadeira favelização das margens do rio áreas que eram preservadas estão degradadas e os proprietários rurais sendo autuados criminalmente pela polícia ambiental mas não foram eles que causaram mas a lei ambiental diz que o proprietário é que é o responsável quer dizer se ele quiser ter um direito de regresso frente ao movimento mas aí nós entramos naquela na dificuldade de nominar o movimento ou de ter o cadastro de todos aqueles que fazem parte ali então a preocupação da comissão da OAB é com essa insegurança porque a SPU não está preservando os direitos constitucionais do contraditório da ampla defesa e do direito de propriedade muito obrigado Nia Guedes da OAB bastante rápido que não tem mais várias pessoas gente eu vou precisar de 30 segundos aqui só para comentar aqui da noção da dimensão e do tamanho que é o problema que tem sido a propriedade privada o desrespeito à propriedade privada hoje praticamente nós temos mais de 50% da cidade de São Francisco demarcada como quilombo então mais de 50% da cidade de São Francisco já tem laudos antropológicos pedindo que aquelas terras se tornem quilombos e da mesma forma como São Francisco também está assim diversas outras cidades do norte de Minas também tem corrido o mesmo risco e através de laudos antropológicos que muitas vezes se dão somente com relatos orais que fictícios sem comprovação científica e sem comprovação nenhuma e eu gostaria de pedir só um requerimento que seja feito também hoje após o proprietário ser notificado que aquela propriedade a que ele pertence vai se tornar um quilombo ou tem tudo para se mostrar um quilombo que o laudo antropológico mostra que é um quilombo o proprietário tem apenas 90 dias para recorrer e fazer um contra laudo sendo que o laudo que foi desenvolvido para provar que aquela área para provar com provas muitas vezes duvidosas aquele laudo demora aproximadamente de 2 a 3 anos para ser feito e o produtor rural tem 90 dias para desenvolver um contra laudo uma contra prova aquilo e um laudo desse hoje tem saído em torno de 300 mil reais para ser feito e muitas vezes eles estão estão sendo utilizados recursos da FAPEMIG recursos públicos recursos nossos para financiar esses laudos quilombolas a favor dos quilombolas e em contrapartida o produtor na hora que precisa de fazer seu contraponto ele tem que arcar com recursos próprios e em 90 e em um tempo recorde de 90 dias então de certa forma o direito à defesa que o produtor rural deveria ter ele não tem só isso que eu queria complementar obrigado agora com a palavra Leonardo Vitor do movimento Brasil Ivre Leonardo só um minutinho deixa o deputado vou vou ver aqui um pouquinho fazer um adentro que é só o seguinte gente eu queria para finalizar é deixar um recado para vocês proprietários primeiro parabenizá-los por virem aqui e darem voz ao direito que vocês têm agora vocês têm que continuar com isso tem que se unir procurar sindicato procurar federação o conselho de classe se unir para ir atrás 12 deputados federais também verificar aqui com o deputado um requerimento junto a FPA que é a Frente Parlamentar de Agropecuária e ficar de olho no ano que vem porque nós temos mudança eleitoral então nós temos que verificar isso outra coisa um registro é que corre um PL aqui nessa casa que é o 3562 que fala sobre as negociações de conflitos rurais este este projeto de lei ele para a comissão da OAB ele é inconstitucional porque só de início ele afronta o código de processo civil outro pedido é que vocês através dos representantes peçam para os deputados estaduais e próximo governador do estado a revisão da norma que cria a comissão de conflito e negociação essa comissão ela não é paritária ela é imparcial e não tem representante dos produtores rurais nela então quando para retirar quando o produtor consegue uma liminar na justiça de reintegração de posse a polícia não consegue cumprir e fica chamando para uma mesa de negociação essa essa norma precisa ser revista porque ela não é paritária o produtor não tem assento nessa comissão então deixo mais um recado para você muito obrigado doutora Aenea Guedes representante da OAB e bem disse ela aqui gente a questão da organização sindical nós sozinhos nós vamos ser engolidos por esses movimentos temos que associar temos que fortalecer nossos sindicatos nossas cooperativas temos que fortalecer a união do nosso segmento agora a palavra Leonardo Vitor do MBF boa tarde senhoras e senhores gostaria de cumprimentar a mesa presente gostaria de cumprimentar o presidente Antônio Carlos Arante pela oportunidade do movimento estar presente nós somos um movimento que lutamos muito muito contra essa turma de terroristas do MST eu quero relembrar um fato deputado que alguns meses atrás nós tivemos nessa casa acompanhando o trabalho do senhor que tem sido feito com excelência defendendo o direito de propriedade e os senhores que estão aqui do MST que fizeram essa denúncia não conseguiram hoje nem inclusive a família da dona Rose expressar com o mesmo sentimento que eu estava presente sem ti fico chateado de não ter mais aqui a presença da polícia militar embora a gente tenha aqui da polícia civil e da polícia federal mas uma senhora cuja família está aqui chorava lembrando a morte do seu filho do seu neto e que ela não tinha a cama para chorar porque os terroristas do MST estavam na casa dela esses senhores que estavam ali que se desculparam por fazer parte desse movimento estão aqui hoje e contaram exatamente a forma que foi a agressão que invadiram a casa dela nós sabemos que imagina 5 horas da manhã você ser acordado com bombas tiro foguete e mais de 100 200 pessoas esmurrando a sua porta invadindo a sua propriedade essa turma dirigida aí eu digo pelo governador Fernando Pimentel que coloca mais um processo na minha conta que é isso que eles sabem fazer para tentar silenciar as pessoas escalar as pessoas que estão tomando conta do estado de Minas Gerais deputados como Rogério Corrêa que tentam ao todo tempo calar aqueles que lutam pela propriedade privada o deputado Rogério Corrêa tentou intimidar por várias vezes inclusive eu tentei manifestar da última vez até pediu para que a polícia do legislativo ficasse bem perto de mim como se eu fosse criminoso como se eu estivesse carregando facão porque o deputado um dos integrantes do MST no dia contava que o deputado Rogério Corrêa fazia churrasco na casa dessa senhora o deputado Rogério Corrêa se deliciava de uma bela carne que sabe-se lá procedência de onde veio e é isso que está acontecendo no estado de Minas Gerais o sargento Rodrigues mencionou bem no começo que a gente não pode e é verdade concordo com ele deixar de dizer que o MST ele é um puxadinho do PT de militantes do PT portanto vale lembrar que nós há pouco tempo atrás vimos a ação do MST bem aqui na esquina no prédio da ministra Carmen Lúcia onde eles picharam e depredaram o prédio jogaram tinta no prédio onde o movimento Brasil Livre entre outros movimentos estiveram lá fazendo uma limpeza simbólica esse material foi compartilhado por todo o Brasil nós chegamos a mais de 3 milhões de visualizações de pessoas indignadas com esse tipo de manifestação do MST um dia depois da prisão do Lula nós vimos esse mesmo MST nas ruas colocando fogo em pneus parando ônibus depredando carro e pessoas que tentavam invadir dos locais esse mesmo MST que nos campos estão fazendo isso agora tentam entrar para dentro das cidades e criar o caos e o que nós vamos fazer para poder parar essa canalice nós realmente precisamos de um governo diferente que entra que venha combater e não aceitar mais esse tipo de gente no estado de Minas Gerais são pessoas ordeiras tenho certeza que há muito calo na mão e muito suor aqui tenho certeza de que alimentação chegou a minha casa que não sou da cidade mas graças ao trabalho de todos os senhores eu quero dizer aqui que o MST na cidade de São Joaquim de Bicas nas terras do Eike Batista hoje tem mais de 3 mil pessoas carro do estado o tempo todo dando apoio àquele pessoal a maioria eu estive infiltrado lá dentro para poder gravar uma reportagem a polícia militar tem que voltar para trás quando é chamada ela só entra quando casos dos homicídios que estão acontecendo porque o nível de violência no município cresceu tanto a polícia só entra quando o líder do MST permite a entrada dela e quero dizer mais que fique registrado estive no dia que eles invadiram aquelas terras do Eike Batista culiadinho com o PT que quando fizeram a invasão a polícia militar o batalhão de choque chegou para poder retirar aquelas pessoas dali mas um telefonema também fez com que o batalhão voltasse para Belo Horizonte eu fico me perguntando desculpa Leonardo mas só para e esses invasores são pessoas trabalhadoras são pessoas que realmente precisam de terra de jeito nenhum qual o perfil deles olha é pessoas que tem casa nós começamos a fazer investigação ali você encontra Hilux Tucson você encontra carros de luxo você encontra uma minoria que infelizmente é usada de massa de manobra mas uma minoria sim eu acredito que não chega a 10% o restante tem casa própria e muitos da própria cidade e aí vem a situação o governador não faz o repasse para os municípios os municípios não conseguem manter remédio medicamento para a cidade de São Joaquim de Bicas estou usando o exemplo de uma cidade bem próxima o estado deve mais de 2 milhões para uma cidade de 30 mil habitantes eu tenho que falar 30 mil porque tem 6 mil encarcerados no local o estado me despeja um cadeião despeja mais 3 mil pessoas na cidade e os munícipes não tem aspirina não tem novalgina no posto de saúde porque lotou a cidade imagina 3 mil pessoas tentando usar os serviços públicos imagina 3 mil pessoas andando para lá e para cá na cidade transitando e toda vez que faz uma blitz toda vez que faz algo ali na região é a prisão de drogas e armas de fogo o delegado de polícia não consegue trabalhar com excelência no local ele não consegue trabalhar e a gente sabe que infelizmente nós vimos aqui o comando da polícia militar falando aqui mas ele teve que recuar e não pôde entrar em detalhes importantes aqui como os senhores mesmos falaram sobre crime de pedofilia sobre crime de extorsão tráfico de drogas enfim várias outras coisas eles não podem entrar no assentamento para fazer uma revista no local infelizmente nós sabemos que são como o sargento Rodrigues falou são policiais honrados são pessoas que nos defendem infelizmente muitas vezes essas autoridades precisam silenciar porque existe um governo um governador arquitetando e mandando nesse puxadinho de voto para eles eu acabo de receber uma mensagem não sei se os senhores sabem mas nessa casa foi demitido algumas pessoas da base do governo entre eles o senhor Alexandre Soares de Almeida coordenador do MST ele foi demitido esse mesmo senhor ele invade terras fica cantando no MST algumas pessoas vão conhecê-lo esse senhor vive de invadir terras e eu pergunto esse senhor trabalhava aqui será que ele vinha aqui todos os dias ou será que o estado arcava com seu salário de 3, 4 mil reais para ele poder fazer invasão e puxar a turma para destruir a propriedade dos senhores para externar a minha dignação essa mediação de conflito eu tive presente e eu vi o vexame do deputado do PT Rogério Corrêa que a gente conhece a estirpe dele desde 2002 com crimes que ele vem sendo investigado e que não me põe medo também não e vejo a luta do deputado Arantes com essa turma que de fato é bem perigosa e nós precisamos unir forças para que isso não perpetue não continue no estado de Minas Gerais porque se permitirmos que esse criminoso chamado governador Fernando Pimentel que embora que merece estar na cadeia o mais rápido possível se permitirmos que ele continue no poder se nós não unirmos nossas forças para lutar e tirar ele do poder eu não sei o que vai virar o estado de Minas Gerais eu acho que está na hora para concluir minha fala deputado de nós mineiros deixarmos de ser quietinhos e começarmos a fazer algo efetivo unirmos nossas forças eu sei que é um dia de semana e os bancos estão vazios a maioria está trabalhando mas eu tenho certeza que se essa comissão fosse como essa aqui que eu acabei de receber chamando os senhores de de milícia né milícia armada se fosse a comissão do direitos humanos essa casa estava lotada e cheia de bandeira vermelha porque ali ninguém trabalha você pode reparar que onde está essa turma ninguém trabalha está tudo lotado é incrível como é que eles conseguem qualquer hora do dia parar uma BR parar uma estrada parar uma avenida principal é incrível como essas pessoas não trabalham diferente da gente porém nós precisamos unir as nossas forças eu não planto não tenho terra mas eu sou solidário a todos vocês pela honestidade e quero dizer que o movimento Brasil Livre para encerrar está à disposição dos senhores para aquilo que os senhores precisarem obrigado muito obrigado Leonardo Vitor muito obrigado pela participação importante aqui só para vocês terem uma ideia o Leonardo participou daquela audiência que nós tivemos aqui também no mesmo nível e jogou aí no grupo dele parece que deu mais de 500 mil 5 milhões de visualizações então chega isso aqui está chegando em muita gente no Brasil para ver o descalabro que é este governo que não respeita direito de propriedade nós vamos ouvir agora também aqui os convidados não tem que ser rápido sabe gente porque nós não precisamos ouvir a polícia civil nós não ouvimos ela deixamos para o final para que ela possa manifestar então agora o Bruno Enger do movimento Direita Minas por favor vão dois minutos no máximo três minutos por favor que tem mais algumas pessoas eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes principalmente os produtores rurais os membros do grupo segurança no campo e os deputados que compõem a comissão eu estou aqui para falar que é lamentável a maneira como o governo de Minas Gerais lida com o MST o MST é um movimento terrorista que invade terra produtiva destrói tudo que vem pela frente agride mata e não é punido eu recebi hoje o vídeo do ex-vice-prefeito de Altamira falando do irmão dele que tinha acabado de ser morto em uma fazenda em Anapu no Pará com a camisa do deputado Jair Bolsonaro desesperado pedindo ao deputado ajuda ajude o Bolsonaro você é a nossa última esperança porque ele quer simplesmente o direito de se defender porque a lei vale para eles a lei vale para nós mas não vale para eles o estatuto do desarmamento vale para nós mas não vale para eles a proibição de invadir a terra alheia vale para nós mas não vale para eles o estado ao invés de coibir e punir essa organização criminosa chamada MST ele os trata como coitadinhos tem que dar assistência tem que dar auxílio é um absurdo que a comissão de direitos humanos dessa casa chame produtores rurais de milícia armada e chame o MST de movimento social legítimo o MST é sim uma organização criminosa e uma milícia armada para encerrar eu quero fazer dois apelos os primeiros aos deputados presentes aqui da casa eu quero que vocês façam oposição ferrenha ao terrorista Fernando Pimentel e a toda a agenda ideológica do PT que quer transformar o nosso país numa Venezuela e o segundo ao eleitor mineiro que está nos assistindo pense bem pesquise bem antes de votar para ver se o seu candidato vai apoiar a propriedade privada e o produtor rural ou se ele vai apoiar o terrorismo e os crimes do movimento dos trabalhadores sem terra muito obrigado muito obrigado muito obrigado Bruno agora com a palavra o senhor Idemar Cordeiro depois o Givaldo Bias Bias Costas boa tarde senhor presidente Antônio Carlos Arantes Carlos Pimenta lá da nossa Montes Claros no nosso norte bom dia boa tarde especial também ao nosso ilustre companheiro cidadão piraporense deputado estadual que nos honra muito Gil Pereira bom dia a todos senhor presidente nós estamos aqui em uma comitiva de Pirapora eu sou produtor rural e filho de produtor rural em Buritazeiro e aqui nós já tivemos a oportunidade de ver duas realidades e uma assustadora que a primeira era o temor disso que está acontecendo em campo do meio que para nós era novidade mas é uma realidade deputado Carlos Pimenta então nosso temor as margens do Rio São Francisco é que isso venha a acontecer e isso é impossível de acontecer não porque já é uma realidade em campo do meio então nós viemos aqui hoje porque o que está se promovendo através do patrocínio do governo do estado com relação a SPU vai transformar o nosso Vale do São Francisco no que muito bem falou a representante da OAB e eu estava aqui deputado Gil com a minha filha Nayara com 23 anos me honra muito que é advogada formada com a carteira da OAB eu já tinha mostrado para ela o que eu ia falar que ia transformar querem transformar a nossa margem do São Francisco na favela do São Francisco então nós estamos aqui deputado viemos aqui com esse temor para falar que nós temos medo estamos perdendo noite de sono nosso presidente está aqui 83 anos nós temos lá 4 horas da manhã para vir aqui morrendo de medo disso agora a satisfação que nós temos aqui deputado e nos orgulha muito isso deputado Gil deputado Carlos Pimenta é de ver vossas excelências defendendo a bandeira de quem trabalha porque infelizmente deputado o que nós estamos vendo por parte de grande parte do governo é defender o ataque a pessoa que quer trabalhar é tirar da pessoa que quer trabalhar a condição de trabalho porque é isso que se está oferecendo no norte de Minas porque produzir mesmo na margem do Rio São Francisco não é fácil mas o produtor que lá está está produzindo e foi muito bem falado aqui pelo Adriano tem título de propriedade é proprietário desde 1850 e hoje vem a SPU seu deputado trazendo laudos lá em que toda a terra produtiva da margem do São Francisco será tomada dos verdadeiros proprietários proprietários esses que demoraram 20 30 50 centenas de anos para ter a propriedade deles hoje então esse é o nosso temor agora nós vamos daqui deputado Gil Pereira eu tenho certeza o presidente e quem nos acompanha nós vamos daqui saindo daqui tranquilo porque nós estamos vendo que o estado não está todo largado não que ainda tem pessoas que estão do lado das pessoas que querem trabalhar então nós queremos finalizar aqui dizendo senhor deputado que nós temos lá reservado 200 metros por mil de largura de Meira de Rio reservada por determinação do IEF reservada por determinação da lei e aí os invasores chegam e vão colocando fogo então isso que vossa excelência ouviram aqui é a grande realidade a gente vê em vossa excelência deputado Abrantes um trabalhador quando fala sobre o assunto e a gente vê em vocês a esperança de que o sonho do trabalhador do norte de Minas das margem de São Francisco não venham finalizar em razão de uma medida irresponsável de política pública que não quer não é região progressista não quer ter voto para se perpetuar no poder então nós estamos aqui muito agradecidos por esse recebimento e estamos certos de que nós teremos em vocês as armas necessárias para não tirar o direito de quem quer trabalhar muito obrigado bom dia a todos muito obrigado pela participação só Antônio Casarantes para dizer o município lá de Buritizeiro é o maior município com a margem do São Francisco são 325 quilômetros de margem de São Francisco então o temor é esse e se estão invadindo lá que é difícil produzir eu conheço a região lá imaginem então o meu pessoal lá do Rio Grande região de Passos Delfinópolis vai para um dia região de Furnas inclusive esses dias teve um um empresário lá da região que não esquenta a cabeça com isso não esse deputado é sensacionalista tem essas invasões desse jeito estão invadindo muita terra real e improdutivo em outras regiões sensacionalista aí para quem quiser ver não tem nada de sensacionalismo não gente se nós não reagirmos nós vamos perder nossas propriedades deputado eu gostaria de complementar a fala do senhor a fala do meu amigo de Buritizeiro e a fala do João esses laudos eles são feitos a toque de caixa e não resistem a um olhar crítico eles entrevistam somente interessados é o que ele está amarrar cachorro com linguiça aproveitando a presença do doutor Ricardo Lauton aqui eu queria perguntar a ele se ele foi oficiado a FAENG foi oficiada para ir na audiência pública aqui realizada no Norte de Minas porque todos os órgãos a CPP que é a Comissão Passada dos Piscadores foi oficiada a Unimontes que já foi tratado o assunto o viés ideológico da Unimontes aqui e o professor Derval que é o mentor dessa gente que hoje trabalha na FMG eu queria passar aqui o trecho de uma reunião que teve na SPU em novembro do ano passado no qual ele se compromete a trabalhar de graça para dar laudos para essa gente para essas ditas comunidades tradicionais só um quanto tempo porque senão 30 segundos então pode 30 segundos já tem mais alguns que ainda se inscreveram a telemetração do território como um todo até bom porque está aí a telemetração do território como um todo está bom está dando porque está aí o Ministério do Ministério está dando infelizmente o bem ele ele fala ele vou fazer um pequeno resumo dele então vou disponibilizar para todos esse vídeo ele fala que a área de direito ele fala vocês não foram expulsos mas provavelmente o pai e os avós de vocês foram expulsos ou seja prova eles não tem que provar nada já é presumida a prova deles e ele ainda fala assim não é a faixinha da união não a faixinha da união que em certos casos chega a 8 km já mencionei aqui não é isso não é pegar a área toda ele é convidado pela Ramili Ramili de Paula quero que os senhores anotem o nome dela para mostrar principalmente o doutor Ricardo para ir atrás dessa comissão de marcação ideológica que nada mais do que forçar que é o mais lucrativo hoje em dia em Minas Gerais você virar comunidade tradicional você não tem que provar nada e ganhar terra de graça muito obrigado só para depois eu te passo para no final que aí o senhor no encerramento aí o senhor pode responder mas só para ilustrar o que você falou aqui gente não muito pouco não faz muito tempo uns 6, 7 anos atrás aqui na região de Pompel Martinho Campos uma fazenda de 450 hectares com escritura de mais de 100 anos como a de vocês mais de 100 anos e de repente a pastoral da terra um freio que me parece que até foi expulso da igreja mas continua agindo para todo lado pegou um pessoal dali fisionomia parecida com a nossa minha, sua, Gil qual é vocês mesmo não tem diferença nenhuma e levou para a região de Valadares ficou lá numa aldeia indígena que realmente existe em Santa Helena ficou 6 meses lá aprendendo a fazer ali as vestimentas os cocais e também o vocabulário o dialeto deles e as comidas voltaram a invadir a fazenda e também com apoio aí no caso da FUNAI criaram e valdos direcionados e mentirosos e eles estão lá invadiram e tomaram praticamente grande parte da propriedade essa é a realidade do nosso Brasil Juvaldo Dias Costa ex-MST também vai de Campo do Meio boa tarde para todos eu sou um ex-MST como também sou um ex-assentado mas antes de tudo eu queria saber se tem alguém do INCRA que representa o INCRA tem não alguém do INCRA aqui não tem alguém da Polícia Federal foi convidado tem alguém da Polícia Federal também não não então tá bom eu queria que tivesse mas se não tá vocês vão ouvir eu queria que vocês também investigassem o OB do senhor Carlos Terezani por favor para ver mesmo se ele está cumprindo com o direito dele com a realidade de um advogado quero falar só de três pessoas eu não vou falar do MST não eu vou falar dos bandidos que tá dentro do MST que é Silvo Neto chamar conhecido Silvo Neto o nome dele é Silvo Cardoso aquele que recebeu a medalha lá que dá um nome e apresenta outro é dele que eu quero falar é da mulher dele que é assistente social do governo é da Tuíra que foi falado aqui não é mentira não que ele tá falando porque meu filho foi chamado pra ir pegar instrução que ela trouxe lá do outro lado do mundo tá entendendo foi isso que ela foi fazer lá ela tem uma escola lá eles tem uma escola lá 30 minutos vai falar o que é necessário e o resto é tudo do outro lado do mundo é terrorismo que a Tuíra trouxe eles tomaram meu lote essa Tuíra tomou meu lote porque ela morava vizinho a mim encheu a casa de gente lá tudo armado a casa dela pra mandar me matar e a minha mulher se assombrou e pediu vamos embora pelo amor de Deus pra nós não morrer que esse povo vai me matar eu disse mulher vai embora sozinha eu não vou vou morrer mas vou defender a realidade aí meu amigo o que aconteceu eles tomaram meu lote tomaram hoje eu moro na rua mas não tenho vergonha dizer que tô livre da bandidagem deles não não tô não tenho quero aqui falar pra vocês quem é o senhor Roneto alguém de vocês conheceu o superintendente do Inca alguém conheceu fala conheceu se não conheceu também fala que não chama-se Calazan doutor Calazan alguém conheceu pergunta o que vem aqui doutor Calazan passou lá levado pelo Silvinho e nunca foi investigado eu quero que diga que foi uma polícia federal lá investigar quem foi que levou Calazan nunca foi ele levou Calazan reuniu com o povo lá e disse vou trazer o homem e vocês faz o incradecer de qualquer jeito não deixa o homem sair e ele veio aqui reuniu lá veio aqui pegou o Calazan vem aí Calazan dizem que é mentira minha porque está lá resistado na delegacia de Campos Gerais aí levou o seu Calazan pra lá Calazan coitado foi inocente motorista chama João do Inca que levou os três pra lá foi os três pra lá aí o que aconteceu lá Calazan Calazan inocente falando com todo mundo na hora que ele foi despedir pra sair falar que o Inca tava sem recurso pra fazer o assentamento que por enquanto que esperasse mais uns dias que ele disse bom gente aqui tô me despedindo tô indo embora Silvinho não tava não apareceu trezentas foices no pescoço de Calazan mais de cem facão no pescoço de Calazan ele ficou sequestrado lá até três horas da manhã ele chegar em Campos Gerais e fazer um B.O. tá lá estou aqui se tiver alguma polícia pode olhar bem tira foto minha pra me empreender se eu tiver mentindo então bandido armado é o Silvio Neto é a Tuíra é esse povo viu gente é isso que eu quero dizer pra vocês o que acontece em Campos do Meio é a pior desordem é a pior vergonha é o pior terrorismo eu estou ameaçado de ser morto a qualquer momento peço a vocês se puder fazer um seguro de vida pra minha esposa pra meu filho não passar fome faça porque eu considero já morto mas não vou dar o braço a trouxer pra aquele bandido e muito obrigado pra vocês muito obrigado agora com a palavra José Fernandes Garcia aí encerra ele já vem pra mesa vamos ver o delegado da polícia civil boa tarde a todos o que eu tenho a dizer é como já foi citado aqui pelos meus amigos o meu caso foi o seguinte que eu vim na ilusão também com as promessas que eles fazem de conseguir um pedaço de terra pra gente e o certo apoio que eles dão no caso que é proposta aquelas condições que quando eu cheguei eles disseram você vai pegar o lote mas você já tem que vir morar em cima do lote falei tudo bem se é assim que tem que ser eu peguei a minha família vim de mudança coloquei em cima do lote construí uma casinha de três cômodos e um banheiro porque o barraco de lona estava chovendo muito não tinha condições eu perdi toda a minha mudança com essa mudança né aí passado um tempo a minha esposa ficou doente deu um problema no estômago e tinha que tratar nessa nessas alturas já não tinha mais condições não tinha mais dinheiro desempregado numa terra não basta a pessoa ter a terra para plantar se a pessoa não tem recurso para plantar não vai produzir não tem condições e ainda eu com a minha esposa doente eu falei bom eu vou para a cidade e lá eu vou trabalhar na cidade fazer alguma coisa e ela sozinha consegue ir para o médico e se tratar buscar a saúde dela e isso aconteceu aí eu passei um tempo na cidade aí eles começaram me provocar dizendo que eu tinha que voltar para o sítio senão eu ia perder falei tudo bem se é assim eu vou voltar aí eu peguei e comecei a limpar a casa que a casa ficou um tempo parada começa a juntar muito bicho muita coisa muito mato em volta aí eu trabalhei dois dias limpando em volta arrumando para voltar com a minha mudança no terceiro dia que eu cheguei lá tinha um grupo mais ou menos umas 40 pessoas tudo armado tudo pessoas que não saiam da minha casa até então eram amigos de repente virou inimigos todo mundo vieram para me tirar porque é uma eles falam força frente de massa que é justamente um grupo que eles juntam para tirar as pessoas quando eles querem tirar se a pessoa resistir se a pessoa for assim agressivo e ameaçar aí tudo bem aí eles se regou mas quando no meu caso que eu não sou desse tipo de pessoa aí eles criaram força e não deixaram entrar na minha casa arrombaram a casa colocaram outra família e me deixou só me prometeram que ia me dar o outro lote em outro lugar que até hoje não aconteceu já faz mais de seis meses né então veja bem o que eles prometeram não cumpriram em nada porque ali não adianta buscar recursos da parte deles eles prometem mas chega na hora eles deixam a pessoa não quer saber se a pessoa está passando necessidade não quer saber se está doente se precisa de alguma coisa ele sai fora e deixa a pessoa se a pessoa tem recurso próprio ele consegue consegue ficar ali se não tem recurso próprio como uma cesta básica por exemplo que eles prometeram por umas duas ou três vezes veio aquela cestinha pela metade e depois cortaram também até hoje não veio nem para mim nem para ninguém está vindo cesta então essas são as condições que eles oferecem nesse acampamento esse acampamento entre aspas então é isso que eu tenho a declarar somente muito obrigado senhor José muito obrigado pela manifestação agora nós vamos ouvir então a polícia a polícia civil é o Aloysio Daniel Fagundes delegado de investigação e polícia judicial e está representando aqui o doutor João Otacívio Silva Neto chefe da polícia civil de Minas Gerais então doutor Aloysio você viu aí que realmente é crime para todo lado temos aí uma máfia uma quadrilha instalada nesses movimentos precisamos muito do apoio da polícia civil com a palavra senhor deputado Arantes comissão aí por favor fala mais perto do microfone presidente da comissão de agropecuária demais deputados autoridades convidados senhoras e senhores boa tarde bem eu já fiz uma explanação aqui mas já queria começar a citar aqui um problema que eu vejo que é um problema da legislação e talvez seja do conhecimento até dos senhores essa situação aí do esbulho processório seja ele com violência ou sem violência a pena é baixíssima para todos os casos se trata de termos circunstanciais de ocorrência ou seja pela lei é um crime de menor potencial ofensivo o que isso significa na prática que não cabe prisão geralmente as pessoas são conduzidas ou através da investigação são identificadas contudo por ser um crime com a pena bem baixa não acarreta a prisão isso mesmo depois no caso da reincidência uma, duas, três vezes então isso gera uma sensação de impunidade nós sabemos que isso é competência da União legislar sobre direito penal então assim é um grande dificultador nas ações policiais essa questão aí do esbulho processório ser tratado como um crime de menor potencial ofensivo o que a polícia civil faz e fez aí também na região de Montes Claros incluindo aí Francisco Sá todo o norte de Minas o que nós identificamos aqui somente no ano de 2017 e 2018 11 procedimentos relativos a invasões e ocupações desses 11 8 já foram encaminhados para a justiça e 3 ainda encontram em fase de instrução aguardando oitivas laudos relatórios para a conclusão das investigações são procedimentos assim que demandam tempo identificar qualificar todos os autores todas as vítimas todas as situações que estão ali quando envolve também a questão da da ocupação aí de área preservação permanente depende também de um apoio aí da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a configuração ali dos delitos ambientais ou seja em todos os casos mesmo nos casos de crime de menor potencial ofensivo são investigações demoradas mas que a Polícia Civil tem enviado os esforços para concluí-las com qualidade e responsabilizar os autores também identificamos aí a situação em Campo do Meio Campos Gerais três investigações em curso uma já está para ser finalizada talvez esse mês ou no próximo mês no máximo e duas ainda em tramitação iniciaram recentemente então assim a Polícia Civil tem trabalhado com esses fatos criminosos procurando identificar todos os autores ouvindo as vítimas as testemunhas a sociedade é um dificultador também quando o conflito ele se arrasta por anos por uma ausência aí de definição sobre desapropriação então isso agrava a violência no campo isso agrava a situação de quem está esperando a decisão judicial ou de quem está esperando uma definição jurídica sobre sobre aquele aquele local aquela aquela comunidade enfim mas o que eu queria deixar aqui registrado é a Polícia Civil se encontra preparada através das suas delegacias de área ou também da sua delegacia especializada aqui em Belo Horizonte hoje nós temos o Departamento Estadual de Meio Ambiente e Conflitos Agrários que atua de forma especializada mas via de regra só para o conhecimento do senhor geralmente são as unidades de área que atuam visando dar resposta a essas demandas agradeço aqui o convite e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento muito obrigado muito obrigado o nosso delegado aqui presente é importante a sua presença doutora Luísio mas eu confesso que ficou vago hoje de manhã ficou claro está por uma casquinha vai ter uma explosão se a Polícia Civil não entrar mais quente nessas investigações do que está acontecendo com esses movimentos invasores porque hoje o produtor começou a reagir vocês viram no Rio Grande do Sul os fazendeiros reúnem não vão com arma vão com porrete porque porrete não é considerado arma e o pessoal corre vai acontecer coisa mais séria estão vendo lá em Barbacena o pessoal também já estão as fazendas já estão gente já se armando esperando o MST então eu quero que o senhor leve ao nosso representante aqui o doutor João Otacir que é o chefe de polícia tem que estar avisado o governador Pimentel está avisado vai acontecer coisa mais séria porque direito de propriedade está no ixo não é mais prioridade do governo então tem coisas muito mais sérias para acontecer hoje denúncia muito grave gente sendo recebendo medalha da inconfidência com nome falso quem falsifica nome é bandido gente bandido recebendo medalha da inconfidência gente sendo votado na assembleia como funcionário desta casa aqui é a pessoa que eu saiba tem uma lei aqui saiba não existe essa lei aqui que para a pessoa ser votada na casa tem que ter ficha limpa eu não tenho deputado Carlos Pimenta tem tem que ser ficha limpa e aí agora no estado também tinha esta lei sabe o governador Antônio Anastasia também plantou esta lei também a pessoa para ela ser votada no estado ela tinha que também ter ficha limpa no executivo o governador Pimentel já liberou geral pode ser se o Fernandinho Beramar chegar aqui e pedir um cargo pode ter certeza que a ficha dele não vai ser não vai ter nenhum obstáculo não esta é a realidade no governo em Minas Gerais então vamos agora para as considerações finais passar a palavra para Montescuaro Ricardo Quadros que é o vice-presidente da Federação da Agricultura da FAENG também representando os sindicatos rurais da região apenas para esclarecer ao Adriano quando ele pergunta se a FAENG foi notificada não foi nem a FAENG nenhum sindicato rural nunca é notificado pelo SPU SPU regimenta divulga mobiliza os seus simpatizantes nós produtores rurais ficamos sabendo pelo diário oficial eu gostaria de esclarecer também que a primeira audiência que estava marcada para o Buritizeiro foi uma atuação do nosso companheiro que é o Stac Queiroz presidente do sindicato de Pirapora que solicitou da FAENG foram até a Brasília solicitar da CNA e com esse trabalho indispensável da FAENG CNA conseguimos adiar a primeira audiência em Buritizeiro e como consequência com apoio de todas as entidades associações produtores rurais vereadores e prefeitos mas com a indispensável com o indispensável apoio da FAENG e da CNA é que conseguimos cancelar todas as audiências os produtores rurais podem ter certeza de uma coisa a FAENG e a CNA não fazem outra coisa a não ser defender o produtor rural e o fazem com muita competência aqui agora mesmo nessa audiência está a nossa disposição aqui o doutor Yuri Sampaio da assessoria jurídica da FAENG para nos prestar qualquer apoio do doutor Rogério também presente da FAENG da assessoria jurídica não fazemos outra coisa a não ser defender os interesses do produtor rural que isso fica bem claro muito obrigado doutor Ricardo então por favor por favor antes o senhor tem que identificar o nome qual a entidade para a gente gravar aqui nas notas taquigráficas eu agradeço doutor Ricardo o que o senhor falou mas temos que agradecer também o Adriano além é claro do doutor Yuri que nos levou a Brasília que providenciaram os documentos mas a 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 muito a a a a a a a para o adiamento das audiências. Eu não podia, doutor Ricardo, deixar de agradecer ao Adriano. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado, doutor Yuri, muito obrigado, o doutor Rui, da CNA, e também ao doutor Ricardo. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, senhor. São vários requerimentos, gente, que foram gerados aqui em função do que nós ouvimos de vocês. São todos importantes, onde nós vamos fazer com que isso chegue no Ministério Público, no Judiciário, de uma forma geral, que chegue também na SPU, inclusive com o pedido nosso de audiência aqui na SPU, que estava confirmada a presença e não vieram, se for preciso, depois vamos para a Brasília. Mas entre os requerimentos, que é um que nós vamos agir imediato, inclusive já vou comunicar já ao pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, é a intervenção, e também do IBAMA, porque por ser um Rio Federal, eles podem começar a transferir responsabilidade, que imediatamente cumpra a legislação, porque se o produtor rural tem que respeitar a área de proteção, como é que eles estão colocando invasores? Então isso, para mim, é um dos crimes mais graves, e a polícia ambiental tem a obrigação de intervir imediatamente. E também a nossa ida também à SPU, que para nós ficou claro aqui que é hoje talvez um dos órgãos, que eu nunca tinha visto falar isso da SPU, mas hoje eu confesso que eu fiquei assustado com essa, não só a intervenção dela, mas de forma errônea, direcionada, nesse projeto mesmo de acabar com o direito de propriedade. São vários os requerimentos, se eu for ver, vai demorar muito, mas você pode ter certeza que todos serão motivos de audiência nossa, de interferência nossa, inclusive com a audiência. Inclusive também, através da OAB, da doutora Enia, onde pede também a mudança do decreto, aí seria uma ação junto, do Código Florestal, seria junto ao governo federal. A ONU vão ter que também movimentar os deputados federais, e, de repente, deputado Carlos Pimenta e deputado Gil, nós poderíamos pedir uma audiência pública em Brasília, lá na Câmara Federal, também nas comissões pertinentes ao assunto, para que nós possamos levar em uma grande audiência lá também. Então, já poderia providenciar esse requerimento, ele fica verbal, mas é oficializado agora, para que nós peçamos a comissão, no caso, poderia também segurança agropecuária, e talvez até meio ambiente, para que possamos ter uma audiência pública em Brasília para manifestar este problema. Porque isso não vai ser só no Rio de São Francisco, vai na região de vocês. Isso aí, onde passa um boi, passa uma boiada. Começou a coisa prolifera para todo lado. Muito obrigado. Agora, com a palavra, deputado Gil Pereira, para as suas considerações finais. Já são duas horas, reunião importante, todos estão aqui apavorados, como diz o nosso presidente Antônio Carlos Arantes, e a Assembleia, a comissão, o Carlos Pimenta, eu, Arantes, os demais que estiveram aqui, são parceiros de vocês, porque a gente sabe que Minas produz são através de vocês. E, realmente, não podemos deixar, não é, doutor Tito? Que pessoas que não querem produzir e não deixar quem quer produzir. O Estado precisa de pessoas sérias, trabalhadoras como vocês são, nós temos que respeitar a Constituição, respeitar o direito do trabalho de cada um de vocês. Eu acho muito importante, eu falei aqui com o Arantes, muitas questões, a grande maioria, é definida na Câmara Federal, no Senado Federal. Então, nós temos que ir até os deputados federais, da bancada de Minas, os senadores de Minas Gerais, e já conversei com o senador Anastasia, ele está lá disposto a receber a comissão, para que possa, realmente, ouvi-los e, realmente, tratar com a lei o que vocês estão reivindicando, que é o direito de cada um de vocês. Podem contar com o nosso apoio. E eu tenho que dizer o seguinte, nós temos que enviar, Arantes, ao Ministério Público, ao Estadual e Federal, à Justiça, ao Governador, ao Vice-Governador, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os senadores, para que o que o Arantes falou aqui, depois que acontecesse alguma coisa, eu não sabia, não estava prevendo. Então, todo mundo tem que estar consciente do que pode acontecer. Infelizmente, eu acho que o clima vai acirrar muito próximo às eleições, e aí, como disse o Antônio Casarantes, está para uma casca. E nós não podemos deixar que as coisas ocorrem em Minas Gerais, porque é um Estado de tradição, é um Estado que realmente prega a paz e o trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Gil Pereira. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Bem, presidente, eu acho que essa reunião, ela foi um primeiro passo, pontapé inicial de um movimento, ou de apoio a esse movimento, que se iniciou em todo o Estado de Minas Gerais, de uma maneira muito especial, lá no norte de Minas. Eu quero que vocês retornem para Montes Claros com segurança, não só a segurança no trânsito, mas com a segurança também de que nós vamos ficar atentos. Eu acho, presidente, que essa comissão, da mesma forma que estão fazendo, com a Comissão de Direitos Humanos, que fizeram uma audiência, nós estamos fazendo a nossa, e represá-la já marcaram a segunda. Então, nós vamos monitorar. Eu acho que é importante monitorar, porque palavras, elas poderão ser ditas de uma maneira que a gente vê por aí, e tem que ter ação e reação. Então, essa comissão agropecuária, ela tem que ficar atenta ao que vier a acontecer daqui para frente. Os requerimentos estão aí. Nós, particularmente, estamos apresentando dois requerimentos. Primeiro, nós estamos querendo saber da FAPEMIG e da Unimontes quem é que contratou esse estudo antropológico quanto custou esse estudo e qual foi a forma de se contratar esse estudo. Porque não é possível. Isso aqui é um documento, é uma evidência clara de que o Estado tem lado. O Estado de Minas Gerais tem lado. E não é esse lado aqui de quem produz, o lado do bem, não. É o lado de quem quer produzir, de quem quer provocar a instabilidade social lá na região do Norte de Minas. Então, isso é muito importante, presidente. E o outro requerimento que a V. Exª assinou, Gil Pereira assinou também, nós estamos solicitando que essa comissão dê ciência a todos os órgãos de imprensa da capital, do interior. Está aqui o nosso amigo Tito, que é um dos grandes representantes conglomerados do jornal O Tempo, da rede, de rádios. Então, nós queremos que toda a imprensa tenha ciência e que essa comissão dê ciência a toda a imprensa de que nós aprovamos a verdadeira reforma agrária. Mas nós também estamos hipotecando total solidariedade aos produtores rurais que estão aí aviltados, acuados, só não estão acuados, porque têm coragem, e que esses produtores rurais procuraram essa comissão pedindo socorro, pedindo ajuda, e nós estamos aqui para dar socorro e para dar ajuda aos nossos produtores rurais. É imprescindível, presidente, porque a imprensa é talvez um dos mais importantes poderes que nós temos hoje. E a imprensa livre, democrática, aberta, transparente, ela tem a obrigação de dar ciência a esse movimento que aqui está instalando, viu, Ricardo? Isso é muito importante. Eu queria me colocar inteira à disposição. Nós já fomos provocados e convocados, estivemos presentes lá na sociedade rural, e quantas vezes for preciso e necessário, nós estaremos também hipotecando o nosso apoio e a nossa solidariedade. A reunião em Brasília é fundamental, porque a gente vê por aí que mudou o governo, tirou o governo do PT, o governo da Dilma, mas ainda ficou, sabe, aquele restolho de pessoas sectárias que não querem ver a ordem e o direito prevalecer, mas querem ver a bagunça e a balbúrdia instalar aqui no nosso Estado. O governo Temer, que é um governo do PMDB, que foi o vice da Dilma, se ele quer provocar, se ele quer verdadeiramente que haja uma mudança, tem que começar lá na SPU, na Secretaria do Patrimônio da União, porque essa turma que está lá, eles estão a favor e a serviço desses grupos radicais que querem, na verdade, trazer uma nova filosofia, uma nova ordem ao nosso país e deixando por terra a ordem, a verdadeira ordem do progresso, do desenvolvimento que começa lá no campo. Voltem com Deus e contem conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Antes de encerrar, eu queria também aqui aproveitar para solidarizar também com os caminhoneiros que hoje estão de greve. Quando tem uma greve de caminhoneiros, complica todas as rodovias, onde eles param, mas nós temos que ser solidários com ele, porque hoje o caminhoneiro é uma classe em extinção. Os piores fretes ficam com ele, as melhores ficam com as grandes transportadoras. Vai numa oficina, o coitado está enrolado, porque o custo é elevadíssimo. E aí, o combustível que na cesta ali do custo de produção do seu trabalho não era tão alto, hoje é praticamente inviabiliza a vida dos caminhoneiros. E esse caminhoneiro que transporta todo o progresso no Brasil. Seu caminhoneiro, nada chega a lugar nenhum. Então o Brasil para, mas é uma classe totalmente desvalorizada. Isso tem muitos motivos. Primeiro, saquearam a Petrobras e hoje todo mundo está pagando a conta, todo mundo, sem exceção, mas principalmente os caminhoneiros. E também, nessa casa, projeto de lei do governador que aumentou muito os combustíveis em cima do ICMS, transformando o ICMS mais caro talvez do Brasil. O álcool, você tem uma ideia, com a AESA, voltou de 27 para 18, com a Anastasia, Alberto, para 13, não é, Gil? E aí chega o Pimentel e aumenta 50%. Então, impacta em todos os sentidos. Então, esse governador, ele sabe que para arrecadar fácil é combustível e energia, porque ninguém tem como fugir. Então, a energia subiu mais 25%. nós aqui votamos contra esse projeto e hoje os caminhoneiros estão nessa situação muito difícil. Muito obrigado ao pessoal de Campo do Meio que vieram e contribuíram. Pode contar conosco. E me assusta quando vocês falam de FAPEMIG envolvida nesses laudos fraudulentos. A FAPEMIG tem o Evaldo Vivella. Nós conhecemos o Evaldo Vivella. É uma pessoa que, no meu conceito, é uma pessoa séria. Então, eu quero saber dele. Doutor Evaldo Vivella, esse vídeozinho vai chegar no senhor. Quero que o senhor manifeste, porque o senhor é uma pessoa ligada às universidades, o lado bom das universidades, porque hoje a universidade tem muito problema. Está aí esses penduricados espetistas que estão estragando a cabeça dos nossos jovens. Então, doutor Evaldo Vivella, 1% do orçamento do governo, do orçamento estadual vai para a FAPEMIG, que teria que ir a maior parte desse dinheiro para o campo, porque é o campo que mantém esse país de pé, esse estado de pé. Mas não vai, não. A maior parte vai para esses projetos. E eu tenho um projeto de ver aqui para que consiga colocar pelo menos 10% do orçamento do 1, 10 do 1, porque hoje dá menos de 1 do 1, que vá para a FAPEMIG para financiar pesquisa no campo, financiar avanço tecnológico no campo para produzir, mas não para financiar. Jamais eu imaginaria. Acho, inclusive, vamos buscar aí qual é a verdadeira função da FAPEMIG. FAPEMIG, o objetivo da FAPEMIG, o estatuto, está claro, que é financiar inovação tecnológica. Pesquisa de inovação. Isso, para mim, não é pesquisa de inovação. Aí tem coisa errada. Então, doutor Evaldo Viver, com a palavra, vou te encaminhar o que eu estou falando aqui até a vossa excelência, que é uma pessoa que eu acredito na sua seriedade. Para mim, sabe, Carlos Pimenta, deputado Carlos Pimenta, deputado Gil, foi uma das coisas que mais me assustou aqui quando você disse que a FAPEMIG está lá no meio, inclusive, produzindo aldos, sendo dinheiro da pesquisa, da inovação, para ir para lá. Isso é muito sério. No meu entendimento, são coisas que o doutor Evaldo Viver, ela precisa nos explicar. E eu, que sou ligado ao campo, sou produtor rural, sou apaixonado pela pesquisa agropecuária, tenho visto, estava lá nessa semana na IPAMIG, lá em Três Pontas, um belíssimo, de um evento, mas vendo o próprio pesquisador falar assim, olha, tem hora aqui que não tem gente para trabalhar, e ao invés de trabalhar com pesquisador, eu trabalho com braçal, para não deixar a pesquisa, a vida que estão fazendo, e ir para o buraco. Mas, então, minha gente, o que nós vimos aqui, vocês viram aí o pessoal do MST, estamos terminando, o pessoal do MST vieram da cidade de Campo do Meio, e também o empresário, o senhor Giovanni Paz, Giovanni Fibio, que estão aí sendo sacrificados ao extremo por esse projeto comunista, mas vocês viram o que aconteceu em São Paulo com aquele prédio lá, vocês viram a máfia das invasões. Lá é uma, é urbano, é uma diferença que é urbano e que é rural. Então, na realidade, aqui são massas de manobras, pessoas em dificuldade que são, fazem uma lavagem cerebral, levam eles para a terra, achando que lá eles vão ter um lugar bacana, bonito, e viver bem. E, ao contrário, chegam lá, viram escravos. Então, isso aqui, para mim, é que realmente teria que ser caracterizado como trabalho escravo e como escravidão, como sequestro, como aconteceu com o caso lá. Então, nós precisamos que realmente essa justiça no Brasil seja feita, e, para isso, é na base da pressão. Como dizem alguns deputados aqui, a coisa aqui tem que ser na base, igual feijão, na panela de pressão. Se não pressionar, não acontece, mas você pode ter certeza que vai, não vamos deixar parar, não. Isso aqui já é fruto da outra audiência que nós fizemos, que já houve muita pressão, fizeram, tentaram reverter algumas coisas lá, não conseguiram, então, temos avançado. Mas, não é, Dr. Giovanni e Giovanni Fili, nós ainda temos muito o que fazer, e temos que cobrar desse governo que faça imediatamente a reintegração daquelas fazendas, que são fazendas produtivas, fazendas que têm dezenas e dezenas de anos, centenas de anos com documento, fazendas que não têm nenhuma pendência trabalhista, nenhuma pendência tributária com o Estado, e eles estão lá tomando conta e transformando-a em área de exploração imobiliária, como aconteceu aqui, esse caso do Eike Batista, de fato, esse do Eike Batista realmente tinha que, as terras tinham que ir para o povo, porque ele roubou junto com a turma da PTSada, pegou o dinheiro do BNDES e não fez nada, vendeu fumaça para o povo e quebrou tanta gente que acreditou nele, mas as terras dele teriam que ir, sim, era para entidades sociais, para produtores, para gente da mão cavejada, pode ser até do MST, mas desde que seja com origem e com aptidão para produzir, não essa turma aí para exploração imobiliária, essa área aqui, gente, está a menos 50 quilômetros do Belo Horizonte, essa área caríssima, então é isso, você vai lá, como disse o rapaz do MBL, é máfia mesmo, implantada, por esse grupo aí esquerdista de Minas Gerais. Então, agradecendo aí a participação de vocês, vocês vão voltar para cá, se Deus quiser, aí com as bênçãos de Deus, mas não tenha dúvida, gente, nós não vamos morrer o que não, vamos continuar batendo, brigando, correndo atrás, porque é só assim que nós vamos conseguir avançar. Muito obrigado a todos, que Deus encaminhe a todos, e cumprida a finalidade da reunião, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, que será na... não tem até a próxima reunião ordinária,